Olá, bem-vindos a mais uma leitura aqui no Som dos Livros. Inscreva-se no canal para mais vídeos como esse toda semana. Hoje vamos ler Filha das Trevas, de Kirsten White. 1. 1435. Singhi-Soara, Transilvânia. As sobrancelhas grossas de Vlad Dracul se fecharam como um céu de tempestade quando o médico anunciou que sua esposa dera luz a uma menina. Seus outros filhos, um da primeira esposa, já quase adulto, e até mesmo o bastardo de sua amante, nascido um ano antes, eram todos meninos. Ele jamais imaginara que suas sementes pudessem ser fracas o bastante para produzir uma garota. Escancarando a porta com força, ele adentrou o ar pesado e viciado do pequeno quarto. Cheirava a sangue e medo. Ficou enojado. Sua casa na cidade fortificada e montanhosa de Singhi-Soara estava muito aquém do que ele merecia. Ficava próximo ao portão principal, em meio à atmosfera sufocante da praça, ao lado de um beco que fedia dejetos humanos. Seu destacamento de dez homens era meramente cerimonial, o que lhe conferia uma autoridade apenas simbólica. Além de comandante militar da Transilvânia, ele deveria ser o governante de toda a Valáquia. Talvez por isso tenha sido amaldiçoado com uma menina. Era mais um insulto à sua honra. Ele era membro da Ordem do Dragão, sancionada pelo Papa em pessoa. Deveria ser o Voivoda, o príncipe guerreiro. Mas era seu irmão quem estava no trono, enquanto Vlad Dracul apenas governava os saxões que ocupavam sua terra natal. Logo mostraria a todos a sua honra, com a ponta de sua espada. Vasilissa estava deitada na cama, ensopada de suor e gemendo de dor. Na certa, a fraqueza que criara a raiz no ventre da mulher vinha toda dela. Seu estômago se revirou ao vê-la, pois de princesa naquele momento, ela não tinha nada, nem na aparência, nem na conduta. A ama segurava um monstrinho vermelho aos berros. Ele não tinha a menor ideia de como chamar a menina. Vasilissa com certeza ia querer homenagear a própria família. Mas Vlad detestava a realeza moldávia da qual ela descendia e que, no fim, não lhe conferiu nenhuma vantagem política. Seu bastardo já receberam o nome de Vlad em sua homenagem. Ele faria o mesmo com a filha. Ladislav, declarou. A forma feminina de Vlad, no diminutivo. Um nome pequeno. Se quisesse um nome mais forte, Vasilissa deveria ter parido o menino. Vamos rezar para que seja bonita e assim consiga ser útil. Ele acrescentou. A criança começou a gritar mais alto. Os seis reais de Vasilissa eram importantes demais para se ocupar da amamentação. A ama de leite esperou que Vlad saísse para posicionar o bebê em suas mamas plebéias. Elas estavam bem cheias porque a mulher tivera um filho, um menino. Enquanto a criança sugava com apetite surpreendente, a ama fazia suas próprias preces para ela. Que seja forte. Que seja astuta. Em seguida, lançou um olhar para a princesa. Uma jovem de 15 anos, linda e delicada como os primeiros botões de flor da primavera. Estava desolada e exaurida na cama. E que seja feia. Vlad nem se deu ao trabalho de estar presente no nascimento do segundo bebê de Vasilissa, um menino, seguindo a irmã e sua entrada no mundo, um ano depois. A ama terminou de limpar o recém-nascido e o entregou à mãe. Era pequenino e perfeito, com uma boca que parecia um botão de rosa e a cabeça coberta de cabelos escuros. Vasilissa estava deitada na cama, calada e com olhos cheios de lágrimas. Olhava apenas para a parede. Não dirigiu um único olhar para o filho. Um puxão na barra da saia atraiu a atenção da ama para mais perto do chão, onde estava a pequena alada, com a cara fechada. A ama virou o bebê para ela. Um irmão, disse a mulher, com um tom de voz suave. O bebê começou a chorar, mas de sua garganta saiu um som fraco e gorgolejante que deixou a ama preocupada. Lada fechou ainda mais a cara e pôs a mão sobre a boquinha do pequeno. A ama o puxou para si às pressas e a menina a encarou com um rosto contorcido de raiva. Meu! Ela gritou. Foi sua primeira palavra. Surpresa, a ama deu risada e baixou outra vez o bebê. Lada o encarou até que parasse de chorar. Então, parecendo satisfeita, saiu do quarto com seus passinhos incertos de criança. 3. Se Vasilissa visse sua filha rolando no chão, brincando de luta com os cães e com Bogdan, o filho da ama, essa correria o risco de perder o posto. No entanto, desde o nascimento de Radu, quatro anos antes, Vasilissa não saía de seus aposentos. Radu tinha ficado com toda a beleza que o pai desejou para a filha. Olhos emoldurados por cílios grossos e compridos, lábios carnudos e caixos adornados com um leve tom de dourado típico dos saxões. Bogdan deu um grito quando Lada, Ladislave, que aos cinco anos se recusava de ser chamada pelo nome, mordeu sua coxa. Ele reagiu com um soco, que só a fez morder mais forte. O menino começou a gritar por socorro. Se Lada quiser devorar sua perna, ela pode. Agora pare de gritar, ou ela vai ficar com seu jantar também, disse a ama. Como irmão, Lada tinha olhos grandes, mas os seus eram próximos de mais um do outro, com sobrancelhas arqueadas que faziam parecer que estava sempre irritada. Seus cabelos eram grossos e embaraçados, tão escuros que faziam sua pele clara parecer pálida, como se estivesse doente. O nariz era comprido e arqueado, os lábios eram finos, os dentes eram miúdos e, a julgar pelos berros de Bogdan, bastante afiados. Lada era teimosa e irritadiça, a criança mais mal comportada que a babá já conhecera, mas era também a sua favorita. Dependendo das circunstâncias, a menina poderia ser tranquila e obediente, temerosa e cooperativa. Seu pai era um tirano sem um reino, cruel em sua impotência, que passava meses sem aparecer. A mãe é ausente, distante e omissa, e incapaz de fazer qualquer coisa para sair daquela situação. Eles eram como um símbolo do estado de espírito de toda a região, em especial a Valáquia, terra natal da ama. Mas em Lada, ela via uma faísca, um brilho de entusiasmo que se recusava a ser escondido ou ofuscado. Ao invés de tentar conter esse fogo, por medo do que pudesse acontecer à garota no futuro, ela o alimentava. Isso a fazia se sentir estranhamente esperançosa. Enquanto Lada era como a grama resistente que crescia em meio às frestas de uma superfície seca e rochosa, Radu era como uma flor delicada que só desabrochava em condições absolutamente perfeitas. No momento, estava resmungando porque a ama tinha parado por um breve instante de dar seu mingau adoçado com mel. — Faz esse menino ficar quieto! Lada montou no maior cão de caça do pai, um animal paciente e já grisalho. — Como? — Esganando! — Lada! — Modere sua língua! Ele é seu irmão! — Ele é um molenga! Bogdan é meu irmão! A ama fechou a cara limpando o rosto de Radu com o avental. — Bogdan não é seu irmão! — Prefiro dormir com esses cães do que com seu pai! — Pensou. — É sim! — Você é? — Sim! — Diz que é! Lada saltou sobre as costas de Bogdan. Embora o menino fosse dois anos mais velho e bem maior, ela o imobilizou no chão, cravando os cotovelos nas costas dele. — Eu sou! Eu sou! Bogdan falou, meio rindo, meio chorando. — Pode jogar Radu fora quando for esvaziar os pinicos! Radu chorou ainda mais alto, fazendo um tremendo escândalo. A ama estalou a língua e pegou-o no colo, apesar de o menino já ser grande demais para isso. Ele enfiou a mão dentro da blusa da mulher e beliscou a pele enrugada e flácida como uma maçã passada. Às vezes, ela desejava poder fazê-lo calar a boca. Mas quando falava, Radu era tão doce e gracioso que compensava os ataques histéricos. Ele até cheirava bem, como se o mel das refeições ficasse impregnado em sua boca. — Seja um bom menino e vai poder andar de trenó com Lada e Bogdan mais tarde. — Você quer? Argumentou a ama. Radu fez que não com a cabeça, com os lábios tremendo, o que era sinal que mais lágrimas viriam. — Ou então podemos ir ver os cavalos. Ele assentiu lentamente, e a ama soltou um suspiro de alívio. Quando voltou a erguer os olhos, notou que Lada não estava mais lá. — Aonde ela foi? Bogdan arregalou os olhos de medo e indecisão. Ele já não sabia o que era pior, a fúria da mãe ou da pequena Lada. Bufando audivelmente, a ama apoiou Radu no quadril, sentindo os pezinhos dele contra sua perna a cada passo que dava. Ela atravessou o corredor na direção da escada estreita que levava aos quartos. — Lada, se você acordar sua mãe, vamos ter... A mulher interrompeu o passo, ficando totalmente imóvel com uma expressão de temor idêntica de Bogdan. Na sala de estar vinham vozes, vozes graves, masculinas, conversando em turco, o idioma de seus inimigos com Tomazes, os otomanos. Isso significava que Vlad estava em casa e Lada estava... A ama correu pelo corredor e entrou às pressas na sala de estar, onde a encontrou parada no meio do recinto. — Eu mato infiéis! A menina rosnou, brandindo uma faquinha de cozinha. — É mesmo? Vlad respondeu para ela no idioma dos saxões, a língua mais falada em Sigh Ria Suara. O entendimento do saxão da ama era precário, e embora Vasilissa fosse fluente em vários idiomas, nunca conversava com os filhos. Lada e Radu falavam apenas Valáquio. Lada brandiu a faca para ele em resposta à pergunta que não conseguiu entender. Vlad ergueu uma sobrancelha. Estava vestido com tecidos finos, com um turbante elaborado na cabeça. Fazia quase um ano que a menina não o via, por isso não o reconheceu. — Lada, vem aqui agora mesmo! — Murmurou a ama. A menina manteve a postura ereta e impecável sobre as pernas curtas. — Essa casa é minha! Sou da Ordem do Dragão! Eu mato infiéis! Um dos três homens que acompanhavam Vlad murmurou alguma coisa em turco. A ama sentiu o suor brotar em seu rosto, seu pescoço e suas costas. Eles matariam uma criança por ameaçá-los? O pai dela permitiria? Ou simplesmente matariam a ama por não ser capaz de controlar Lada? Vlad abriu um sorriso com o descendente diante do comportamento da filha, então fez um aceno de cabeça para os três homens. Eles retribuíram o aceno e saíram, sem fazer comentários sobre a ama ou sobre a menina desobediente. — Quantos infiéis você matou? A voz de Vlad, dessa vez, na língua melódica e romântica dos Valáquios, era suave e fria. — Centenas! Lada apontou a faca na direção de Radu, que escondeu o rosto no ombro da ama. — Matei aquele ali hoje de manhã. — E vai me matar também? Lada hesitou, baixando a mão. Ela encarou o pai e o reconhecimento se tornou visível em seu rosto como uma gota de leite caindo em um copo de água cristalina. Rápido como uma serpente, Vlad arrancou a faca da mão dela, segurou a menina pelo tornozelo e a ergueu no ar. — E como você pretende matar alguém maior, mais forte e mais esperto que você? Ele perguntou, colocando o rostinho dela de cabeça para baixo no mesmo nível do seu. — Você atrapasseou! Os olhos de Lada brilhavam com um ardor que a ama tinha aprendido a temer. Era sinônimo de ferimentos, destruições e incêndios. Muitas vezes as três coisas ao mesmo tempo. — Eu ganhei! É o que importa! Dando um grito, Lada se contorceu toda e mordeu a mão do pai. — Pelas chagas divinas! Ele a derrubou no chão. A menina se encolheu, rolou para longe do alcance e então se agachou, arranganhando os dentes para o homem. A ama se preparou para o pior, esperando que Vlad tivesse um acesso de raiva e desse uma surra em Lada. Ou desse uma surra nela por não conseguir criar uma menina obediente e dócil. Em vez disso, ele caiu na risada. — Minha filha é feroz! — Desculpe, milord. A ama baixou a cabeça desticulando freneticamente para Lada. Ela está animada em revê-lo depois de uma ausência tão longa. — E quanto à instrução das crianças? Ela não fala saxão! — Não, milord. Não era exatamente verdade. Lada havia aprendido algumas palavras obscenas, que gritava com frequência da janela para a praça lotada. Lada sabe um pouco de húngaro, mas não tem ninguém por aqui encarregado da instrução das crianças. Ele estalou a língua e assumiu uma expressão pensativa. — E quanto a esse aí? É feroz também? Vlad se inclinou na direção de Hadou, que enfim tinha criado coragem para olhar. O menino foi imediatamente às lágrimas, voltando a esconder o rosto no ombro da ama e enfiando a mão sobre sua toca para agarrar seus cabelos. Vlad contorceu a boca em desgosto. — Esse puxou a mãe. — Vacilissa! Ele gritou tão alto que Hadou ficou em silêncio de imediato, fungando e soluçando. A ama não sabia se ficava ou ia embora, mas ainda não havia sido dispensada. Lada a ignorava, mantendo os olhos cautelosos cravados no pai. — Vacilissa! Vlad rugiu outra vez. Ele estendeu a mão para agarrar Lada, mas a menina estava alerta dessa vez e escapuliu para baixo da mesa de madeira polida. Vlad enroçou os dedos no móvel. — Muito bem. — Vacilissa! Sua esposa apareceu na sala com passos cambaleantes, vestindo apenas um penhoar e com os cabelos soltos. Estava magérrima. As maçãs do rosto pareciam saltadas sobre os olhos vazios. Se o parto de Lada quase a matara, o nascimento de Hadou drenara o pouco de vida que lhe restava. Ela observou a cena. Hadou banhada em lágrimas, Lada sobre a mesa, seu marido finalmente em casa, com uma expressão de desinteresse. — Sim? Perguntou. — É assim que saúda seu marido? O voivô da Davaláquia? — O príncipe! Ele abriu um sorriso triunfante, revelando os lábios finos sobre o bigode comprido. Vacilissa ficou paralisada. — Você foi nomeado príncipe? O que aconteceu com Alexandro? — Meu irmão morreu. Para Ama, Vlad não parecia exatamente de luto. Enfim, notando a presença da filha, Vacilissa se dirigiu a ela. — Ladislave, saia daí. Seu pai está em casa. — Ele não é meu pai. Lada não se moveu. — Tire a menina daí. Vacilissa esbravejou para Ama. — Você não consegue fazer sua própria filha obedecer? A voz de Vlad ressoava límpida como em um céu azul no auge do inverno. Um sol com dentes, como diziam naqueles tempos. A Ama se encolheu ainda mais em seu canto, tão amedrontada que Radu por fim sumiu da vista de Vlad. Vacilissa olhou freneticamente para ambos os lados, mas não havia como escapar. — Quero ir para casa — ela murmurou. — Voltar para Moldávia. Por favor, me dê permissão. — Implore. O corpo miúdo de Vacilissa estremeceu. Ela caiu de joelhos, baixou a cabeça e segurou a mão de Vlad. — Por favor, eu imploro. Me deixe ir para casa. Vlad estendeu a outra mão e acariciou os cabelos embaraçados e oleosos dela. Então os agarrou, inclinando a cabeça da mulher para o lado. Ela gritou, mas ele puxou com mais força, obrigando-a a ficar de pé. Então levou os lábios ao ouvido dela. — Você é a criatura mais fraca que já vi na vida. Volte rastejando para o buraco de onde veio e fique lá escondida para sempre. Rasteje. Ele a jogou no chão e Vacilissa saiu da sala rastejando. A Ama ficou olhando fixo para o tapete, finamente tecido que cobriu o chão de pedra. Não disse nada. Não fez nada. Só rezou para que Radu ficasse em silêncio. — Você? Vlad apontou para Lada. — Saia daí agora. Ela obedeceu, ainda olhando para a porta por onde a mãe tinha saído. — Sou seu pai. Mas aquela mulher não é sua mãe. Sua mãe é a Valáquia. Sua mãe é a terra para onde estamos indo. Onde sou príncipe. Entendeu bem? Vlad olhou para os olhos de seu pai, profundos e marcados por anos de ardins e crueldades. Ela sentiu e estendeu a mão. — A filha da Valáquia quer a faca de volta. Vlad sorriu e a entregou para a filha. 4. — 1446. — Tirgoviste, Valáquia. Radu sentiu gosto de sangue na boca, misturado com o toque salgado das lágrimas que escorriam de seu rosto. Andrei e Aaron da Neste o chutaram outra vez, acertando sua barriga em cheio com a ponta das botas. Radu virou de lado, encolhendo-se todo para tentar se tornar o alvo mais diminuto possível. As folhas secas e as pedras soltas no chão da floresta arranharam seu rosto. Ninguém conseguiu ouvi-lo dali. Ele estava acostumado. Ninguém o escutava no castelo também, onde mesmo depois de seis anos, só se sentia em casa quando estava fechado no quarto com a ama. Os professores estavam constantemente ocupados em um eterno conflito com Lada e a dedicação exemplar do garoto passava despercebida. A irmã sempre estava entretida com os estudos ou em algum lugar com Bogdan, por isso nunca tinha tempo para ele. Seu meio-irmão mais velho, Mircea, forçava Radu a procurar esconderijos a todo momento, para escapar de comentários afiados e de punhos ainda mais afiados. Já seu pai, o príncipe, passava semanas inteiras sem sequer se dar conta de sua existência. A pressão era tamanha que Radu não sabia se tinha mais medo de que seu pai nunca mais prestasse atenção nele ou do contrário. Era mais seguro passar despercebido. Infelizmente, ele não tinha conseguido fazer isso naquele dia. Aaron da Neste deu risada, um som que machucava mais do que as botas. Você berre igual a um porquinho. Faz isso de novo. Por favor, parem, parem. Radu cobriu a cabeça quando Aaron estapeou seu rosto. Estamos aqui para ficar mais fortes e ninguém é mais fraco que você, disse Andrei. Pelo menos uma vez por mês, todos os meninos de 7 a 12 anos das famílias de boiardos, uma palavra que designava nobreza e que era dita com a boca contorcida de desprezo quando saía dos lábios de Lada, eram mandados para as profundezas da floresta. Era uma tradição que a maioria dos adultos encarava com risadas indulgentes. Uma brincadeira, segundo eles. Mas mesmo assim, ficavam todos muito ansiosos para ver quem saía de lá primeiro e com mais pinta de que havia voltado de um passeio no parque em vez de exausto e assustado como um garotinho qualquer. Os da Neste, que se revezaram no trono com a família Bassarabi por 15 anos, estavam especialmente interessados em ver como Aaron e Andrei, que eram um ano mais velhos que Radu se saíam. Eles não tinham gostado muito de ser usurpados pelos Draculeste. Radu era o filho do príncipe, um Draculeste, o menino mais novo e alvo mais frequente. Ele nunca vencia e naquele dia, pela primeira vez, chegou a temer que não fosse mais sair. O terror fez sua garganta se fechar, sua respiração estava ofegante e dolorosa. Andrei agarrou Radu com força pelos braços e o obrigou a ficar de pé, aproximando o hálito quente de seu ouvido. — Minha mãe falou que seu pai queria que você nunca tivesse nascido. Você não deseja isso também? Aaron o golpeou na barriga e Radu sentiu seu estômago parar na boca. — Fala — mandou Andrei com um tom de alegria na voz. — Fala que você queria nunca ter nascido. — Eu queria nunca ter nascido — Radu fechou os olhos com força. Aaron bateu nele de novo. — Mas eu falei — Radu gritou, tossindo e com dificuldades para respirar. — Eu sei — respondeu Andrei. — Bate nele outra vez. — Meu pai vai. Seu pai vai fazer o quê? Escrever para o sultão pedindo permissão para castigar a gente? Pedir a minha família para fazer uma doação ao trono para comprar um chicote para aplicar a punição? Seu pai não é ninguém. Assim como você. Radu se preparou para mais uma pancada, mas o grito de Aaron o fez abrir os olhos. Aaron corria em círculos tentando desesperadamente se desvencilhar de lado. Ela não deveria estar ali, mas por algum motivo sua presença não surpreendia. A menina tinha saltado sobre Aaron, imobilizando os braços dele com os seus. Radu só conseguiu ver o rosto da irmã sobre os cabelos embaraçados depois que Aaron virou, revelando os dentes de lada cravados nas suas costas. Andrei empurrou Radu para longe e partiu em socorro do primo. A menina tinha saltado sobre Aaron, imobilizando os braços dele com os seus. Radu só conseguiu ver o rosto da irmã sobre os cabelos embaraçados depois que Aaron virou, revelando os dentes de lada cravados em suas costas. Andrei empurrou Radu para longe e partiu em socorro do primo. Lada soltou Aaron, largando as costas dele e se agachando. Os olhos dela se estreitaram. Andrei tinha 11 anos, a idade de lada, mas era maior. Aaron foi tambaleando até uma árvore e se apoiou no tronco, chorando e apertando as costas. Lada sorriu para Andrei com os dentes manchados de sangue. Sua menina demônia, eu... Lada ficou de pé e atingiu o nariz de Andrei em cheio com o punho. Ele gritou, caindo de joelhos desnorteado. A menina foi andando até ele e chutou com força lateral de seu corpo, mandando-o ao chão. Andrei a encarou, engasgado com o sangue que escorria pelo nariz. Ela enfiou o pé na garganta dele e pisou com força, mas só o suficiente para fazê-lo arregalar os olhos de pânico. Fora da minha floresta! Lada rosnou. Em seguida, ergueu o pé e observou, com os olhos semi-cerrados, enquanto Andrei e Aaron se apoiavam um no outro para conseguir fugir, sem nenhum sinal da pretensão anterior. Radu limpou o rosto na manga, que ficou emporcalhada de sangue e sujeira. Ele olhou para Lada de pé sobre um feixe de luz do sol que entrava por uma fresta da folhagem densa. Pela primeira vez na vida, sentiu-se grato pelo temperamento violento da irmã, pelo estranho conhecimento extintivo que demonstrava quanto a melhor maneira de ferir alguém com o mínimo de esforço. Ele estava exausto e assustadíssimo, e ela o salvara. Obrigado. Radu foi cambaleando até Lada com os braços estendidos. Quando estava com alguma dor, a ama o acolhia junto ao peito, isolando-o do restante do mundo. Era o que ele queria, e precisava naquele momento. Lada lhe deu um soco na barriga. Radu se dobrou de dor, caindo de joelhos. Ela se ajoelhou ao seu lado, agarrando-o pelas orelhas. Não me agradeça. Tudo o que fiz foi ensinar a eles que devem ter medo de mim. Não foi para ajudar você. Da próxima vez, trate de bater primeiro e mais forte, para que saibam que seu nome significa medo e sofrimento. Não vou estar por perto para salvar você de novo. Radu estremeceu tentando não chorar. Sabia que Lada detestava ouvi-lo chorar, mas ele tinha motivo. Além de bater nele, ela estava pedindo algo impossível. Aqueles meninos eram maiores, mais maldosos e mais rápidos. Radu não conseguia entender como Lada fora capaz de superá-los. Ele fez uma longa e dolorida caminhada para fora da floresta no rastro da irmã, tentando pensar no que fazer para ser como ela. Os boiardos estavam sentados sobre tendas armadas na beira do bosque, conversando enquanto eram abanados pelos cervos. Mircea estava lá falando com Vlad Daneste, e a expressão no rosto dele quando viu Radu foi um indicativo de que havia gostado do estrago que lhe tinham feito. Ou talvez quisesse ver além. Radu ficou ainda mais para trás em relação a Lada. Todos os olhares estavam voltados para ela. Os boiardos ficaram atônitos ao ver a filha do príncipe sair da floresta com a cabeça erguida. Ninguém ficou surpreso com Radu imundo e ensanguentado, embora não tanto quanto Aaron e Andrei. Em seu desespero para fugir de Lada, os primos Daneste se perderam e tiveram que ser resgatados. Depois disso, as expedições à floresta foram canceladas e as famílias de boiardos começaram a trocar sussurros a respeito da filha do príncipe. Ela sempre superava os meninos de sua idade em termos de habilidade como ontaria e exigia aprender tudo o que ensinavam ao irmão. Mas aquilo havia sido uma demonstração pública muito mais notável. Em vez de repreender Lada, seu pai deu risada e elogiou a filha, que segundo ele era selvagem e feroz como um javali. Se fosse Radu que tivesse saído da mata como vencedor, seu pai teria ao menos notado? Radu ouvia todas as conversas, escondido atrás das tapeçarias, espreitando os cantos escuros. Percebeu que Aaron e Andrei o estavam vigiando, mas depois de duas semanas, ainda não tinham conseguido pegá-lo sozinho. Quando os adultos estavam presentes, Radu estava em segurança, então podia sorrir e ser simpático. Lada estava certa. Ela não o salvara. O olhar estampado no rosto de seus inimigos quando o viam era à prova. Então ele ficou à espera, à espreita, observando. Em uma manhã fria de outono, decidiu agir. — Olá! Falou com uma voz animada e radiante. O pequeno criado teve um sobressalto, dando um pulo como se tivesse sido agredido. — Em que posso ajudar? A camisa dele estava quase toda puída. Radu observou os ossos saltados das clavículas, os bracinhos finos e compridos. Eles provavelmente tinham a mesma idade, mas a vida de Radu era muito mais fácil, pelo menos em termos de alimentação. Radu sorriu. — Quer comer alguma coisa? Os olhos do menino se arregalaram de surpresa e ele assentiu com a cabeça. Radu sabia bem o que significava ser negligenciado, porque muitas vezes se sentia invisível. Ele conduziu Emil, um criado de estirpe tão baixa que os boiardos para quem trabalhava nem o conheciam, até a cozinha. Um bando de ladrões vinham atacando o castelo. Depois de cada banquete dado pelas famílias de boiardos, alguém notava a ausência de um colar, uma joia ou algum objeto de valor. Isso afetava sua reputação. Então, o príncipe determinou que o responsável pelos crimes fosse açoitado em público e jogado na cadeia por tempo indeterminado. Os boiardos resmungavam furiosamente pelos corredores, enquanto Vlad se escondia pelos cantos do castelo, com os olhos baixos e os ombros caídos devido ao peso da vergonha de serem capazes de controlar o que acontecia ali. Várias semanas depois, Radu se posicionou na multidão para ver Aaron e Andrei com os rostos cobertos de lágrimas e ranho serem amarrados a um posto no meio da praça. Por que eles roubariam essas coisas? Lado observava tudo com os lábios contorcidos de curiosidade. Radu encolheu os ombros. Todas as coisas perdidas foram encontradas debaixo da cama deles por um criado. Um criado que não estava mais dolorosamente desnutrido e que considerava Radu seu único amigo no mundo. O garoto sorriu. Não havia motivo para esperar tanto tempo, adiando a punição de seus inimigos e prolongando a vergonha de seu pai. Mas a espera só tornou tudo ainda mais saboroso e agora viria a recompensa. Foi você quem fez isso? Lada virou para ele, franzindo a testa em desconfiança. Existem outras maneiras de machucar alguém, sem precisar usar os punhos. Radu cutucou as costelas da irmã com um dedo. Ela deu risada, o que o surpreendeu. Ele se impertigou todo, com um sorriso no rosto, por ter conseguido agradar e impressionar Lada. Ela nunca dava risada, a não ser quando zombava de Radu. Ele havia feito alguma coisa certa. Então as chibatadas começaram. O sorriso de Radu murchou e desapareceu. Ele desviou o olhar. Estava em segurança. E era motivo de orgulho para Lada, o que nunca havia acontecido antes. Concentrou-se nisso e tentou ignorar seu estômago, que se revirava a cada vez que Aaron e Andrei gritavam de dor. Ele queria sua ama. Queria que ela o abraçasse e o confortasse. O que era mais um motivo de vergonha. Lada observava a chibata com uma expressão calculista no rosto. Por outro lado, os punhos dão resultado mais rápido, ela comentou. Durante o auge do verão do 12º ano de vida de Lada, quando a peste chegou com o zumbindo insistente de um milhão de moscas varejeiras, Vlad tirou a menina e Radu da cidade. Mircea, o tormento deles, e irmão mais velho, estava na Transilvânia para placar algumas tensões. Lada se sentia gloriosamente visível cavalgando ao lado do pai. Radu, a Ama e Bogdã vinham mais atrás, escoltados pelos contingentes de guardas. Vlad mostrou a Lada diversas características daquela zona rural. Uma trilha secreta na encosta de uma montanha. Um antigo cemitério que um povo havia muito esquecido marcara com pedras lisas. A maneira como os lavradores faziam valas para levar a água do rio para as suas plantações. Ela bebia aquelas palavras com mais avidez do que o solo sedento de água. Em uma breve parada na cidadezinha verdejante de Curte de Arges, prestaram seus tributos na igreja que seu pai apadrinhou. Em geral, Lada se irritava ao receber instruções religiosas. Embora comparecesse à igreja com o pai, era uma tarefa encarada como obrigação política, uma oportunidade de serem vistos e observados, de dar a chance a uma ou outra família obter mais prestígio se sentando perto do príncipe. O cântico dos sacerdotes era sonolento, o ar sufocante e a luz fraca, opressivamente filtrada pela janela de vidros encardidos. Eles eram ortodoxos, mas seu pai tinha relações com o Papa por meio da Ordem do Dragão, então era ainda mais importante que ela se sentasse direito, ouvisse o sacerdote e fizesse de tudo para manter as aparências. Era uma encenação que deixava Lada com os dentes cerrados de tensão, mas ali, naquela igreja, o nome de seu pai estava entalhado na parede, folhado a ouro, perto de um mosaico enorme de Cristo na cruz. Isso a fez se sentir mais forte, como se até Deus conhecesse o nome da sua família. Um dia ela construiria sua própria igreja e Deus iria reconhecê-la. Eles continuaram a viagem margeando o rio Arges, que ora se tornava estreito e com corredeiras violentas, ora se mostrava largo com uma superfície lisa como vidro. Seu percurso serpenteava pelos campos até chegar às montanhas. Tudo ali era de um verde tão profundo que quase parecia preto. Pedras cinzentas escuras e rochas encravadas nas encostas compunham o cenário por meio do qual o Arges cumpria seu curso. Ali era mais fresco do que em Tirgoviste. O ar frio se agarrava às rochas e ao lodo e jamais se dissipava. As montanhas mais à frente eram tão inclinadas que o sol só batia sobre os viajantes durante algumas horas por dia antes que as sombras tomassem conta do caminho. O cheiro no ar era de pinha, madeira e podridão. Mas mesmo a podridão ali parecia mais orgânica e salubre do que os odores pútridos e ocultos em Tirgoviste. Certa tarde, perto do fim da viagem, Vlad estendeu a mão para um abeto que crescia meio inclinado em uma rocha. Ele quebrou um ramo, cheirou e passou para Lada com um sorriso. Ela é um sorriso que a fez se sentir zonza e sem fôlego, como o ar da montanha, um sorriso pacífico. Ela nunca havia visto um sorriso como aquele no rosto do pai e ser o alvo dessa demonstração de afeto fez seu coração disparar de felicidade. Somos aquela árvore, ele falou, acelerando a cavalgada. Lada puxou as rédeas para que sua montaria, uma criatura castanha e dócil, fizesse uma pausa. Ela observou bem a árvore que parecia sugar sua vida de dentro da pedra. Era pequena e retorcida, mas ainda assim verdejante e crescia inclinada, de lado, desafiando a gravidade. Sobrevivia onde parecia impossível. Lada não sabia se seu pai estava falando deles dois ou de toda a Valáquia. Em sua cabeça, ambos tinham se tornado indistintos. Somos aquela árvore, ela pensou, segurando o galho de cheiro forte junto ao nariz. Desafiamos a morte para crescer. Naquele início de noite, chegaram a um vilarejo escondido entre o rio e as montanhas. As casas eram simples, rústicas, não se comparavam ao seu castelo. Mas as crianças corriam e bricavam pelas ruasinhas estreitas e as janelas eram adornadas com vazinhos de plantas floridas. As galinhas e ovelhas circulavam livremente. E os ladrões? Questionou Radu. Entre Goviste, os animais ficavam presos, vigiados 24 horas por dia. Aqui todo mundo se conhece. Quem roubaria do próprio vizinho? A ama fez um gesto com o braço para mostrar todo o vilarejo ao redor. Pois é. Quem fizesse isso seria descoberto e punido imediatamente, acrescentou Lada. Porque eles se preocupam uns com os outros. Radu abriu um sorriso um tanto constrangido. A comida foi servida. Fatias de pão quentinho, frangos tostados por fora e fumegantes por dentro. Talvez fosse por causa da viagem ou do cheiro da vegetação ao redor, mas até a comida ali parecia mais substanciosa e real para Lada. Na manhã seguinte, ela acordou cedo, sentindo a palha da cama atravessar o tecido da sua roupa e cutucar suas costas. Com a ama ainda roncando e Bogdan e Radu encolhidos em um canto como dois cachorrinhos, a menina saiu pela janela. O chalé, aconchegante e bem arrumado, o mais bonito da vila, ficava perto de um arvoredo e foram necessários apenas alguns passos para Lada se ver envolvida por um mundo secreto, banhado de luz filtrada de verde e do zumbido constante de insetos invisíveis. O chão sobre seus pés descalços estava úmido do orvalho e coberto de lesmas do tamanho de seu dedo indicador. A névoa cobria parte das árvores que a saudavam com cipós quase sencientes. Ela seguiu em frente por uma trilha precária, se emperteando com passos lentos na direção de uma elevação sólida de pedra cinzenta. Tinha ruínas lá em cima. Uma fortaleza antiga havia muito desmoronada. Era possível notar alguns vislumbres em meio à névoa que a atraíam de uma forma que ela não era capaz de explicar. Lada precisava ir até lá. Escalou uma pequena ravina e, em seguida, a própria face do pico rochoso. Seus pés escorregaram e ela teve de colar o rosto à pedra respirando fundo. Martelados na superfície, havia restos de grandes pregos que, em algum momento, deviam ter servido de apoio para uma ponte. A menina se agarrou a um deles, depois a mais outro, até conseguir se projetar sobre o que restava de uma parede em ruínas. Ela atravessou a estrutura, com pedaços afiados de tijolos e argamassas cravando em seus pés. Em uma extremidade, onde não restava nem mesmo uma parede, não havia nada além de uma plataforma de pedra sobre um enorme espaço vazio. Seu coração disparou quando ela olhou para o Arges lá embaixo, parecendo um simples fio d'água e o vilarejo, cujas pedras pareciam pedrinhas no penhasco. O sol subia por trás dos picos mais adiante, pousando seus raios diretamente sobre ela, iluminando as partículas que pairavam no ar e transformando a névoa em um arco-íris suave. Uma flor roxa e espinhosa que crescia em meio à antiga fundação chamou sua atenção. Ela arrancou e a ergueu contra a luz, passando-a depois pelo rosto. Uma espécie de arrebatamento a dominou, uma sensação de que aquele momento, aquela montanha, aquele sol, tudo aquilo havia sido feito para ela. A sensação mais próxima de uma euforia que experimentava. Ao mesmo tempo, uma queimação e um inchaço no peito vinha quando seu pai ficava contente com ela. Mas aquilo era uma novidade, algo muito maior e mais arrebatador. Era a Valáquia, sua terra, sua mãe, que a saudava. Era daquele modo que Lada deveria se sentir na igreja. Nunca tinha vivenciado o espírito divino dentro das paredes de uma igreja. Mas, naquele pico, naquela zona rural, ela se sentiu em paz, com um propósito, com uma sensação de pertencimento. Aquilo era a glória de Deus. Aquilo era a Valáquia. Aquilo lhe pertencia. Depois de o sol quase atravessar o penhasco e começar a se preparar para se esconder atrás da montanha, Lada iniciou sua descida. Foi bem mais difícil que a subida. Seus pés estavam menos seguros, menos determinados. Quando voltou ao vilarejo, com dores e morrendo de fome, foi recebida com uma tremenda bronca de sua aflitíssima ama. Radu resmungava que o dia todo havia sido arruinado e até mesmo Bogdan achara ruim porque não tinha sido levado junto. Ela não estava preocupada com nenhum deles. Queria contar para seu pai o que sentira na montanha, que sua mãe, Valáquia, a abraçara e a preenchera com seu calor e afeto. Lada estava energizada dos pés à cabeça e sabia que seu pai entenderia, sabia que ficaria orgulhoso. Mas ele nem ao menos notara sua ausência e no jantar estava irritado reclamando de dor de cabeça. A menina enfiou debaixo da mesa a flor que havia segurado o dia todo. Mais tarde, naquela noite, guardou-a dentro do pequeno livro de santos que a ama levara para ela, junto com um gravetinho da árvore inclinada. No dia seguinte, seu pai foi embora para resolver algum assunto em outro lugar. Mesmo assim, aquele verão foi o melhor da vida dela. Com a saída de cena de seu pai, desapareceu também seu desespero para agradá-lo. Lada se divertiu em banhos de rio com Bogdan e Radu, escalou rochedos e árvores, atormentou as crianças do vilarejo e foi atormentada por elas. Lada e Bogdan criaram um idioma secreto, uma versão bastarda de sua língua nativa, com uma mistura de latim, húngaro e saxão. Quando Radu pedia para brincar com eles, os dois respondiam nessa linguagem confusa e intrincada. Muitas vezes ele chorava de frustração, o que só mostrava que estavam certos em deixar o garotinho resmungão de fora das brincadeiras. Um dia, quando estavam no alto da montanha, Bogdan declarou que tinha a intenção de se casar com Lada. Por que isso? Questionou ela. Porque não existe nenhuma outra menina divertida. Odeio as meninas, a não ser você. Lada já havia entendido, de uma forma vaga e um tanto temerosa, que seu futuro dependia da instituição do casamento. Fazia tempo que sua mãe havia ido embora para Moldávia, ou fugido, dependendo de quem fofocava. Portanto, não havia ninguém a quem perguntar sobre esse tipo de coisa. Até mesmo a ama se limitava a estalar a língua e afirmar que falaria sobre aquele mal quando chegasse a hora, o que levou Lada a presumir que casamento era um mal. Às vezes, a menina imaginava um vulto indistinto ao seu lado no altar. Ela ergueria a mão e ele tomaria para si tudo o que era seu. Isso a fazia arder de raiva, pensar que havia um homem à sua espera para fazê-la rastejar. Mas aquele era Bogdan. Se fosse para casar com alguém, seria ele. Ótimo, mas só se você concordar que quem manda sou eu, disse. E qual seria a diferença de como as coisas são hoje? Bogdan deu risada. Depois de dar um bom soco nas costas dele, Lada se viu invadida por uma súbita e urgente necessidade de eliminar o pesadelo daquele vulto sem forma. Ali, no alto daquela montanha, tudo era perfeito. A gente deveria casar agora mesmo. Como? Me dá sua mão. Bogdan obedeceu, simbilando de dor quando ela passou sua faca na palma da mão dele. Lada fez o mesmo com a sua própria mão, depois apertou a dele sentindo o sangue quente se misturar sobre a pele. Nessa montanha, com a minha mãe Valáquia como testemunha, estou casada para sempre com Bogdan e nenhum outro. Ele sorriu com as orelhas grandes bem avermelhadas iluminadas pelo sol que se punha. Nessa montanha, com a mãe de Lada feita de pedras e árvores vendo tudo, estou casado para sempre com Lada e nenhuma outra. E quem manda aqui sou eu? Ela apertou a mão dele com mais força. E quem manda aqui é você? Eles se soltaram e com uma careta de confusão e decepção, Bogdan sentou-se no chão. E agora? Como é que eu vou saber? Nunca casei? A gente devia se beijar. Tando de ombros, Lada colou os lábios nos de Bogdan. Os dele eram macios, úmidos e quentes e de uma distância tão curta as feições do menino se borraram, fazendo parecer que ele tinha três olhos. Lada deu risada e ele fez o mesmo. Os dois passaram o restante da tarde com os narizes colados dizendo um para o outro o quanto pareciam monstruosos com um olho só ou com três ou qualquer que fosse a impressão que tinham no momento. Eles nunca voltaram a falar sobre o casamento, mas suas mãos demoraram semanas para cicatrizar. Quando, depois de uma infinita passagem de dias dourados e verdejantes, eles enfim voltaram para Tirgoviste, aquilo pareceu tudo menos voltar para casa. Lada sofreu pelo que havia deixado para trás. Algum dia ela voltaria à beira do Arges e reconstruiria a fortaleza na montanha, onde viveria com seu pai e Bogdã, talvez até Radu, que seria melhor do que em Tirgoviste. Qualquer coisa seria melhor do que Tirgoviste. 6. 1447 Tirgoviste, Valakia Aos 11 anos, Radu ainda era pequeno demais para a sua idade. Entediado, irritado e com frio, chutava a neve espessa e rígida. Lada e Bogdã gritaram alegremente ao passar correndo por ele, montados em um velho escudo de metal. Eles pararam no pé do morro pouco acima da barranca do rio. Demoraram um tempão para escalar, arrastando consigo o pesado escudo que haviam pego sem permissão. Apesar de Radu ter ajudado a levá-lo até lá, eles não o deixaram descer nenhuma vez. Enquanto Lada e Bogdã subiam de volta com o escudo para mais uma descida, conversavam entre si em sua linguagem secreta, aquela que Radu ainda não conseguia entender. Olha só para ele! Bogdã ironizou com as orelhas de abano bem vermelhas por causa do frio. Acho que vai chorar. Ele sempre chora, retrocou Lada sem lançar um mísero olhar para Radu. Isso, obviamente, fez os olhos do irmão se encherem de lágrimas. Ele detestava Bogdã. Se aquele imbecil não estivesse lá, seria Radu descendo a barranca com Lada. Ele que compartilharia seus segredos. Ele saiu pisando duro na neve que refletiu o sol forte. Caso o vissem com lágrimas nos olhos, Radu poderia culpar o excesso de luz. Mas eles saberiam que era mentira. Perto das margens do rio, a água estava congelada, pelo que era possível ver. Havia várias crianças brincando lá perto, algumas mais ou menos da sua idade. Ele se aproximou tentando fazer parecer que estava caminhando casualmente naquela direção. Radu queria ser chamado para brincar. Queria tanto que isso incomodava mais do que a dor nos dedos quase congelados. Dou um bolo de mel para quem tiver coragem de ir até o meio do rio, declarou o menino mais velho. Seus pés descalços estavam envoltos em trapos, mas ele se portava de maneira orgulhosa, como qualquer outra criança das famílias dos boiardos. Mentiroso, respondeu uma garotinha com longas tranças estendidas sobre o chalho em torno do pescoço. Você nunca tem nada para comer, Costin. O menino ergueu o queixo, incomodado, com a raiva visível da maneira como contorceu a boca. Vou mais longe que qualquer um de vocês. Aposto que sim. Quem tem coragem? Eu tenho, Radu falou, e imediatamente se arrependeu. Cauteloso por natureza, sempre com medo de se machucar, ele evitava o risco a qualquer custo. Aquele era o principal motivo por que Bogdan e Lada zombavam dele. Sair caminhando em cima de um rio congelado não era algo que ele faria por iniciativa própria. O garoto quase desistiu quando ouviu a gargalhada de Bogdan atrás dele. Em vez disso, deu um passo à frente. O grupo olhou em sua direção, só então notando sua presença. Os olhos de Costin se estreitaram ao posar sobre as roupas elegantes de Radu, parando em suas botas de couro. Radu queria ser amigo dele. Mais do que isso, em certo sentido, que nem o próprio Radu entendia, ele queria ser Costin. Queria olhar os outros nos olhos, sem medo, sem vergonha, independentemente de dinheiro e nobreza. Costin escancarou o lábio superior, e Radu sentiu uma pontada repentina de medo, ainda pior do que a perspectiva de encarar o rio congelado. Temia que Costin o ignorasse ou o mandasse embora. Temia que aquelas crianças o encarassem como alguém que não valia a pena perder tempo. Se você for mais longe que eu, pode ficar com minhas botas, disse Radu em um momento de desespero. Costin ergueu as sobrancelhas em uma expressão de interesse. Você jura? Por todos os santos. As crianças pareciam ao mesmo tempo perplexas e impressionadas com a declaração ousada e fora de propósito de Radu. Era uma jura importante, pois havia mais santos do que o menino era capaz de imaginar, e ele sabia que não podia evocá-los para uma situação como aquela. Radu corrigiu a postura, imitando a agressividade de Costin. E se você for mais longe do que eu? O tom de voz de Costin indicava que considerava isso impossível. Radu sorriu, embarcando na mentira descarada do outro. Ganha o bolo de mel. Costin assentiu com a cabeça e eles desceram da barranca do rio. Mais perto da margem, o gelo estava branco e opaco, coberto de pedrinhas. Radu remexeu os pés com hesitação, tentando sentir se suas botas ficavam muito escorregadias naquela superfície. Aos risos, Costin deslizou para a frente, esfregando os pés cobertos de trapos no gelo como se já tivesse feito aquilo uma centena de vezes antes, e provavelmente tinha. Observando, Radu continuou deslizando para a frente. Começou a fazer um progresso mais significativo, embora ainda tivesse bem para trás. Tudo bem, Radu, na verdade, não queria superar o outro garoto, pois sabia que Costin não tinha bolo de mel nenhum para oferecer. Quando as pessoas eram incapazes de cumprir as expectativas criadas, ficavam envergonhadas ou irritadas, pelo que o garoto puder observar. Ele achava que Costin era do tipo que ia se irritar e queria ser amigo dele, não inimigo. De qualquer forma, tinha outro par de botas em casa. A ama na certa lhe daria uma bronca, mas não contaria para o pai. Ela sempre era gentil e boazinha com ele depois de uma boa reprimenda. Os dois já tinham se afastado vários passos da margem quando um estalo bem alto ecoou ao redor. Radu ficou imóvel. Costin olhou para trás com olhos escuros brilhando e o queixo erguido. O meio é para cá, covardão. Ele deu mais alguns passos e, em meio a sons de estilhaços, afundou no gelo. Costin! gritou Radu aproximando-se da parte quebrada. O menino veio à tona tentando se agarrar ao gelo. Radu se deitou de barriga no chão e estendeu a mão. Ele quase acansou a de Costin, mas sentiu o gelo sobre seu corpo ceder. Alguém o agarrou pelo tornozelo e o puxou para trás. — Espera! ele gritou, estendendo as mãos para Costin, que se ergueu até a barriga para fora sem conseguir, contudo, sair sozinho da água. Ele estendeu a mão para Radu, mas era tarde demais. Os olhos de Costin se arregalaram de pavor e seu rosto ficou pálido como gelo enquanto o outro menino era puxado para longe. — Espera! Espera! Precisamos ajudar Costin! Radu tentou ficar de pé, mas outra mão o segurou pelo outro tornozelo e o derrubou. Seu queixo se chocou contra o gelo e seus dentes se cravaram na língua, arrancando sangue. Em seguida, foi jogado na barranca do rio, onde Ladu estapeou seu rosto. — Onde você estava com a cabeça? ela gritou. — Precisamos ajudar Costin! — Não! Ele vai se afogar! Me larga! Você poderia ter morrido! Ela o segurou pelo colarinho e o sacudiu. — Ele vai morrer! Ele não é ninguém! Sua vida vale mil vezes a dele! Não entende? Nunca! Nunca mais se arrisque de novo por alguém! Ela ainda estava sacudindo, puxando sua cabeça para que não pudesse ver o rio, para que não pudesse ver se Costin tinha ou não escapado. Ele ouviu as outras crianças gritando, mas pareciam distantes e indistintas em meio ao som forte da pulsação dos ouvidos. Radu, enfim, olhou para Lada, esperando ver a fúria no rosto dela, mas em vez disso encontrou algo desconhecido. Seus olhos estavam molhados, embora quando fosse o contrário, ela sempre o ironizasse. — Nunca mais faça isso! Lada ficou de pé e fez o irmão se levantar. Bogdan o pegou pelo outro braço e os dois o arrastaram para longe. Radu tentou olhar para trás, mas a irmã segurou seu pescoço e o impediu de virar. Ele esperava que sua irmã fosse na frente no longo caminho de volta para casa ou que gritasse com ele. Em vez disso, ela se manteve em silêncio ao seu lado. — Ele ficou bem, Lada disse por fim depois de ouvir Radu fungar por vários minutos. conseguiu sair. — Conseguiu mesmo? Radu estremeceu de esperança sentindo seu corpo todo vibrar. — Senta aí! Lada apontou para o escudo. Ela falou para Bogdan puxá-lo pelo resto do caminho. Chamou o amigo de burro de carga de tantos jeitos diferentes que Radu se esqueceu do rosto de Costin e caiu na risada. Naquela noite, Lada se sentou perto do irmão no jantar, cutucando-o e brincando com ele a sua maneira perto do fogo. Quando achou que Radu já tinha dormido, entrou no quarto dele. O menino não dormia muito, estava sempre acordado, preocupado com um monte de coisas. Mas ficou deitado imóvel, mantendo a respiração constante, curioso para saber o que ela faria. Lada se sentou ao seu lado na cama e lá ficou por um bom tempo. Por fim, pôs a mão em seu ombro e murmurou — Você é meu! Radu estava pensando no tom de voz dela quando disse que Costin tinha se salvado. Não parecia nem um pouco convicta. muito provavelmente mentia. Ele pegou no sono, sentindo a segurança proporcionada pelo calor do corpo dela junto ao seu, apesar da culpa por ter ficado tão feliz depois de tudo que acontecera naquele dia. E ainda estava acontecendo. 7. Na primavera seguinte ao incidente em que quase perdeu Radu para o rio congelado, Lada estava deitada de barriga para cima observando os galhos carregados de folhas das árvores, tão próximos uns dos outros que filtravam a luz e faziam tudo ao redor ganhar um aspecto vibrante e esverdeado. Seu professor particular continuava tagarelando. A aula naquele dia era de latim e Radu repetia tudo como um bom menino. Ele já tinha quase 12 anos e ela se aproximava dos 13. Por algum motivo a passagem do tempo e a sua idade sempre aumentando a enchiam de temor. Ela não estava pronta. Não ainda. Mesmo depois de tanto tempo havia muito pela frente. Mas após 7 anos de estudo 7 anos naquela cidade naquele castelo Lada sabia ler escrever e falar latim tão bem quanto qualquer um. Era o idioma dos contratos das cartas da religião e lhe parecia sempre formal e rígido. Considerava-se uvalaque uma língua inferior. Era falada mas quase nunca reproduzida por escrito. Mas como era gostosa de falar. Vladislav o professor chamou. Ele era jovem e estava sempre barbeado. Não podia deixar a barba crescer porque não era dono de terras. Lada o considerava insuportável mas seu pai insistiu em que ela fosse educada com Radu. As palavras exatas de seu pai foram É um desperdício educar o vermezinho. Mas pelo menos podemos incluir Lada cujo cérebro vale a pena moldar. Pena que seja uma menina. Maior mais forte mais esperto. Lada jamais se esqueceria das razões que seu pai listara tantos anos antes para justificar o fato de ela não conseguir superá-lo. Seu objetivo desde então vinha sendo conquistar o amor dele mostrar que podia ser tudo aquilo. Era um desafio que perseguia de forma incessante. Caso o vencesse tornando-se maior mais forte e mais esperta com certeza seria muito mais amada e respeitada por seu pai do que Mircea seu irmão mais velho. Ele já estava com vinte anos. Era um homem feito e o herdeiro de seu pai. Ia ao campo de batalha quando necessário amenizava as tensões com os boiardos realizava as refeições com o pai fazia plano junto com o pai andava a cavalo com o pai. Era o braço direito de Valáquia e era a mão que puxava seus cabelos beliscava sua pele e sempre arrumava algum jeito de machucá-la quando não havia ninguém olhando e algum dia seria o príncipe se vivesse o bastante. Mas antes disso antes que fosse tarde demais Lada precisava conquistar o lugar que era de Mircea no coração do pai. Quando ele lhe devolveu a faca e anunciou que era filha de Valáquia foi a primeira vez que realmente olhou para ela e aquela lembrança trazia uma sensação de satisfação e sofrimento que vinha sendo cultivada dentro da menina desde então. Lada repetiu a última frase do professor em latim e em seguida em úlgaro e em turco. Muito bem o professor se remexeu desconfortavelmente no banquinho de madeira que trouxera consigo mas ainda acho que seria melhor fazermos a aula em algum lugar fechado. O professor anterior lhe dera uma bofetada quando Lada pediu para ter aulas ao ar livre. Ela quebrou o nariz dele. Já o novo professor nunca se arriscava a ir além de sugestões educadas que eram sumariamente ignoradas. Esse é meu país. Lada ficou de pé esticando os braços acima da cabeça com o movimento dificultado pelas mangas da roupa engomada. Ela não gostava de estudar enfurnada no castelo. Todos os dias os três cavalgavam para fora da cidade murada passavam pelas casas e cabanas aos arredores e pelas habitações improvisadas e miseráveis dos que viviam dos restos da capital e se dirigiam aos campos verdejantes da zona rural. Os cavalos eram deixados em pastagens reluzentes e floridas enquanto ela e Radu tinham aulas à sombra de grandes árvores de troncos claros. Esse país não é seu. Radu usava um graveto para escrever na terra os verbos em latim. Aqui não é Valáquia? Radu confirmou com a cabeça. O nariz dele estava sujo de terra. Aquilo fazia seu irmão parecer um garotinho ridículo e a deixava irritada. Ele estava sempre com Lada como um apêndice e ela nunca conseguia decidir como se sentia a respeito. Às vezes quando um sorrisinho surgia no rosto dele como o sol batendo em um curso d'água ou quando o via relaxado em sono profundo ela sentia um aperto no peito impossível de explicar. Aquilo a deixava morrendo de medo. Senta direito! Lada ajeitou o queixo do menino e limpou o seu nariz tão bruscamente que ele tentou se desvencilhar. Ela apertou seu queixo com mais força. Estamos na Valáquia e eu sou filha da Valáquia. Nosso pai é o príncipe da Valáquia. Esse é o meu país. Hadou enfim parou de se debater e começou a encará-la. As lágrimas se acumularam em seus grandes olhos. Ele era tão lindo seu irmão. Tinha um rosto que fazia as mulheres pararem nas ruas para admirá-lo. Quando abria aquele sorriso com covinhas a cozinheira lhe dava uma porção extra do que quisesse. E quando Lada o via magoado ou ferido sentia vontade de protegê-lo o que a irritava. Ele era fraco e protegê-lo parecia uma fraqueza. Mirceia certamente não se deixaria levar se tivesse no lugar dela. Lada soltou o queixo de Hadou e passou a mão na parte de trás da cabeça. Um mês antes Mirceia havia puxado seus cabelos com tanta força que deixaram uma falha que só agora estava começando a ser preenchida. As meninas precisam saber seu lugar. Ele resmungara. Ela ergueu o rosto na direção do raio do sol que abria a passagem por entre as folhas. Aqui. Aqui é meu lugar. Seu pai lidera a valáquia que sempre seria sua. Nem todo mundo quer que o país seja nosso. Hadou apagou com o pé o rabisco que fizera na terra. Será que podemos voltar para... o professor começou a sugerir mas lá dergueu a mão para silenciá-lo. Ela se agachou e apoiou uma pedra redonda que se adaptava perfeitamente à sua mão. Proporcional. Pesada. Com um giro rápido lançou a pedra no ar. Ao baque surdo se seguiu um grito agudo de dor e então uma gargalhada. Bogdan levantou do local onde estava agachado com a intenção de dar um susto neles. Você vai precisar fazer melhor, Bogdan. A cara fechada de Lada se abriu em um sorriso. Vem sentar aqui com a gente. Hadou está assassinando o latim. Hadou está indo muito bem. O professor olhou feio para Bogdan e não sou pago para educar o filho de uma ama. Lada o encarou com um olhar frio de comando que a acompanhava desde o dia em que nasceu. Você é pago para obedecer. O professor que gostava muito do seu nariz alinhado e intocado soltou um suspiro de derrota e continuou a aula. Agora em húngaro. Lada ordenou a Bogdan caminhando com passos seguros e acelerados pelo pátio de entrada. Tirgoviste era organizada como as demais cidades bizantinas. Um castelo no meio, os casarões dos boiardos ao redor, as casas dos artesãos e artistas que contavam com o patronado dos boiardos em um segundo círculo e do lado de fora das imensas muralhas de pedra, todos os demais. Dentro das muralhas, as casas eram pintadas em uma deslumbrante variedade de vermelhos, azuis, amarelos e verdes. Centenas de cores e fontes competiam pela atenção do olhar. Porém, o fedor de dejetos humanos pairava sobre tudo e as massas empobrecidas e doentes pareciam cada vez mais próximas do interior da cidade. Lada conseguia ver, inclusive, suas cabanas precárias construídas junto aos muros. Ela e Radu não tinham permissão para frequentar os círculos periféricos de Tircoviste. Percorriam às pressas as ruas sempre que saíam da cidade, vendo apenas de passagem as moradias improvisadas e os olhos arregalados e desconfiados. Ambos viviam no castelo, que jamais teria o esplendor de Constantinopla, por mais que tentassem. Era escuro e apagado com passagens estreitas. As paredes eram grossas, as janelas pequenas e os corredores labirínticos. A arquitetura do castelo era uma prova de que as fontes, os jardins e as roupas coloridas eram uma mentira. Tircoviste não era reluzente como Bizâncio, nem mesmo Bizâncio era mais assim. Como tudo que tinha ligação com o Império Otomano, a Valac havia se tornado um ponto de passagem para exércitos mais poderosos, um caminho esmagado incessantemente por botas estrangeiras. Lada pôs a mão na parede, sentindo o frio que nunca abandonava aquelas pedras. O castelo era ao mesmo tempo um refúgio e uma armadilha. Ela nunca se sentia segura por lá e, pelo tom exaltado e o comportamento tenso de seu pai, era possível ver que ele se sentia constantemente ameaçado também. Ela desejava viver em outro lugar, na zona rural, nas montanhas, em algum lugar protegido de onde pudesse avistar a aproximação dos inimigos a quilômetros de distância, em algum lugar em que seu pai tivesse como relaxar e conversar com ela. Dois janízaros passaram por ali. Eram soldados otomanos de elite, recrutados ainda meninos de outros países, como tributo, e então treinados e equipados para servir o sultão e seu deus. Seus caps cerimoniais de bronze com caudas de tecido brancas e esvoaçantes balançavam enquanto eles riam e conversavam, absolutamente à vontade. Seu pai insistia em afirmar que o castelo era um símbolo de poder, mas se recusava a enxergar o verdadeiro simbolismo presente em Tirgoviste. Eles eram prisioneiros lá dentro, à mercê das exigências das poderosas famílias de boiardos. E para piorar, embora seu pai tivesse sido nomeado um cruzado pelo papa, eles faziam parte de um estado vassalo do Império Otomano. Seu pai sacrificava dinheiro, vidas e a própria honra em benefício de Murad, o sultão otomano para se manter no trono. Bogdã tagarelava no idioma dos húngaros, seus vizinhos ao oeste, contando a Lada a respeito do seu dia. Ela o conduziu ao salão principal, corrigindo a pronúncia dele de tempos em tempos. Os dois janísaros estavam lá, encostados em uma parede. Lada lançou apenas um breve olhar para eles. Eram como uma pedra em seu sapato, uma fonte constante de incômodo. A Bulgária e a Sérvia tinham acordos semelhantes com o sultão, fornecendo dinheiro e garotos para o Império Otomano em troca de estabilidade, enquanto a Hungria e a Transilvânia lutavam para não serem seus vassalos. A tensão na fronteira exigia a tensão incessante de Vlad, forçando-o a passar semanas fora do castelo, provocando dores de estômago nele e o deixando em um estado de mau humor e irritação constante. Lada odiava os otomanos. Um dos janísaros ergueu as sobrancelhas grossas. Apesar de parecerem búlgaros ou talvez sérvios, eles falavam turco. — Que coisa feia essa menina! O príncipe vai precisar de sorte para conseguir um pretendente para ela ou de um convento que aceite qualquer uma. Lada seguiu em frente como se não tivesse ouvido nada, mas Bogdan deteve o passo. Ele seressou o todo. O soldado notou que havia sido entendido e deu um passo à frente demonstrando interesse. — Você fala turco? Lada segurou a mão de Bogdan respondendo com uma pronúncia perfeita. — É preciso aprender turco para dar ordens aos cães do castelo. O soldado deu risada. — Você se sentiria em casa com eles, cadelinha! Lada sacou a faca sem que o soldado e seus companheiros se dessem conta. Ela era pequena demais para alcançar o pescoço do homem, por isso teve que se satisfazer com um corte violento no braço dele, que gritou de dor e surpresa, dando um salto para trás e levando a mão à espada. Com um gesto de Lada, Bogdan se lançou contra as pernas do homem, derrubando-o. Estatelado no chão, o pescoço do soldado malvo fácil. Lada encostou a faca embaixo do queixo dele, encarando o outro soldado. Era um jovem magro e alto, quase um menino na verdade, com olhos castanhos e astutos. Estava com a mão no cabo da espada, uma longa lâmina curva característica dos otomanos. Só um imbecil atacaria a filha do príncipe em sua própria casa. Dois soldados contra uma menina indefesa. Lada reganhou os dentes para ele. Não ficaria nada bem. O soldado magro tirou a mão do cabo da espada e deu um passo atrás. com o sorriso da curvatura de sua lâmina. Ele fez uma mesura, estendendo o braço em sinal de reverência. Bogdan levantou com um pulo tremendo de raiva. Lada sacudiu a cabeça para ele. Era melhor deixá-lo de fora. Lada tinha uma ligação extintiva com o poder. Os finos fios que a conectavam com todos ao seu redor, a maneira como podiam ser puxados, tensionados, enrolados em torno das pessoas até cortar seu fluxo sanguíneo ou arrebentar por completo. Havia poucos fios à sua disposição. Ela queria todos. Bogdan não tinha quase nenhum e os que tinham era só por ser menino. Isso já o tornava mais respeitado do que a mãe dele, a ama. Lada ficava furiosa ao constatar as facilidades que a vida oferecia a Bogdan. Ela fez um movimento com a faca, atingindo o soldado ferido mais uma vez, porém sem força suficiente para perfurar a pele. Em seguida, ficou de pé, alisando a saia do vestido. Vocês são escravos. Não podem fazer nada para me prejudicar, ela falou. Os olhos do soldado magro se estreitaram quando pousaram em um ponto além dos ombros de Lada, onde estava Bogdan. Ela o segurou pelo braço e os dois saíram do salão. Vamos contar para o seu pai. Bogdan estava espumando de raiva. Não! Por que não? Ele precisa saber que vocês são desrespeitados. Eles não merecem nossa atenção. São como uma poça de lama. Você não fica com raiva da lama que gruda no seu sapato. Só limpa com um pano e não se preocupa mais. Seu pai precisa saber. Lada fechou a cara. Não que ela temesse uma punição pelo que havia feito. O que temia era que seu pai soubesse como os janísaros a encaravam e se desse conta de que eles estavam certos. Afinal, ela era uma garota. Antes de se casar, tinha menos valor do que os cãs do castelo. Precisava ser esperta, continuar fazendo de tudo para surpreendê-lo e agradá-lo. Lada morria de medo do dia em que ele ficaria entendiado e lembraria que uma filha não tinha absolutamente nenhuma serventia. Vamos ser castigados? O rosto de Bogdan, que ela conhecia e amava tanto quanto o seu, estava contorcido de preocupação. Ele crescia como as plantas na primavera. Estava bem mais alto. Bogdan era seu parceiro de brincadeiras, seu confidente, seu irmão de alma, se não de sangue, seu marido. O que Radu tinha de franco, Bogdan tinha de forte e confiável. Lada puxou uma das orelhas grandes dele que se projetavam da cabeça como as alças de um jarro, o que só o tornava mais precioso para ela do que qualquer um dos objetos do castelo. Os geníseros só têm o poder que concedemos a eles. Era para ser uma frase reconfortante, mas seus pensamentos se voltaram para a lâmina curvada que pairava sobre o trono de seu pai, com um caráter protetor e ameaçador ao mesmo tempo, como quase todas as coisas em Tigor Viste. Na manhã seguinte, Lada acordou tarde, com os olhos pesados de sono e a mente turva por pesadelos. Foi despertada por um ruído estranho, uma mistura de gemido com soluço que vinha do outro lado da porta do seu quarto. Irritada, saiu para o cômodo que conectava seus aposentos aos de Radu, onde a ama dormia. A mulher estava toda encolhida, abraçando o próprio corpo que tremia todo. Ela era a fonte do ruído. Radu acariciava as costas dela, parecendo perdido. O que aconteceu? Perguntou Lada, sentindo o pânico invadir seu peito como um punhado de abelhas. Bogdan, ele foi levado pelos janísaros. Radu ergueu as mãos em desamparo. As abelhas se transformaram em um enxame. Lada saiu correndo do quarto e se dirigiu diretamente ao escritório do pai, onde o encontrou debruçado sobre mapas e pergaminhos. Pai? Sua voz saiu ofegante, desesperada, pequena. Todos os seus esforços para fazer com que ele a visse como algo mais do que uma garotinha foram por água abaixo com uma única palavra. Porém, era impossível se controlar naquele momento. Ele ajudaria, daria um jeito na situação. Os janísaros raptaram Bogdan. Seu pai ergueu os olhos, abaixou a pena e limpou os dedos em um lenço branco, que foi descartado no chão. O tom de voz dele se revelou comedido. Os janísaros me disseram que tiveram um problema com um dos cães do castelo. Um soldado se feriu. Eles me requisitaram um substituto que soubesse turco. É um belo golpe de sorte para o filho de uma ama, não? Lada sentiu seu lábio inferior estremecer. A sensação que invadia quando seu pai a olhava, aquele orgulho frenético e desesperado se tornou amarga. Ele sabia o que Bogdan significava para a filha e mesmo assim deixou que os janísaros levassem seu melhor amigo. O pai não se importava e agora estava avaliando sua reação, observando-a com atenção. Ela cerrou as mãos trêmulas e a sentiu com a cabeça. Trate de fazer os cães se comportarem direito daqui em diante. Os olhos de seu pai calaram fundo dentro dela, expulsando as abelhas e a deixando vazia por dentro. Lada fez uma mesura e se retirou rapidamente, arremessando-se de costas contra a parede e levando os punhos cerrados aos olhos para segurar as lágrimas. Era tudo culpa dela. Podia ter ignorado os janísaros, era o que Radu faria, mas não Lada. Precisava desafiá-los, provocá-los, e um deles, o magrinho, percebeu logo de cara qual era a maneira mais eficiente de atingi-la. Os fios que controlava rebentaram e apertaram seu coração com toda a força. Era culpa dela, mas seu pai a havia traído. Vlad poderia ter negado, deveria ter negado, impedido aquilo de acontecer, mostrando aos janísaros que era ele, não os soldados otomanos que governava Valáquia, mas decidiu não fazer aquilo. Seus pensamentos se voltaram para a imagem do lenço descartado, sujo e manchado, esquecido agora que não estava mais imaculado. Seu pai não sabia dar valor às coisas. Ele era fraco. Bogdan merecia coisa melhor. Ela merecia coisa melhor. A Valáquia merecia coisa melhor. Em sua mente, Lada voltou para as montanhas, de pé sobre o cume, lembrando-se da maneira como o sol o abraçara. Jamais descartaria seu país como seu pai fizera. Ela ia protegê-lo. Um pequeno soluço ameaçou escapar de sua garganta. O que podia fazer? Não tinha nenhum poder. Ainda. Lada corrigiu a si mesma. Ela ainda não tinha nenhum poder. 8. Radu sempre detestou Bogdan. O fato dele monopolizar o tempo e a atenção de Lada. A maneira como puxava seus cabelos e suas orelhas ou fazia cara feia quando ele ralava o joelho e não conseguia segurar o choro. Detestava que o ignorasse na maior parte do tempo fora nessas ocasiões. E agora ele havia roubado a ama de Radu, deixado para trás apenas uma casca vazia. Bogdan era o único culpado pelo que havia acontecido e tinha que levar todos juntos ao se arruinar. Os aposentos de Radu se transformaram no sufocante sepulcro de Bogdan. A ama chorava na cadeira com o cesto de costura intocado ao lado e Lada estava pior. Em geral, quando alguma coisa desagradava, ela se transformava em uma avalanche de raiva, uma tempestade arrebatadora que destruía tudo no caminho e se dissipava com a mesma velocidade com que surgia. Com a perda de Bogdan, porém, Lada se manteve em silêncio, pensativa, tranquila. Aquilo deixou Radu apavorado. Ele foi se enfiar em um canto dos estábulos, um lugarzinho escuro e úmido onde só podia ser encontrado caso alguém se esforçasse um bocado e ninguém nunca procurava por Radu. Uma aranha subiu em sua mão. Ele a ergueu colocando-a com cuidado sobre uma viga de madeira onde estaria em segurança. Dois janíseros falastrões apareceram, montados sobre cavalos suados e inquietos. Radu estreitou os olhos e ficou observando enquanto eles desciam das montarias com movimentos eficientes. Jogaram água fria sobre os animais e lhe deram de comer. Quando Mirceia voltava de uma cavalgada, sempre descia da cela, entregava as rédeas para um criado e saía andando. Ele chicoteava seus cavalos, cravando o açoite nos flancos dos animais que marcava como seus favoritos. Radu o viu nos estábulos um dia em que não havia nenhum cavalariço por perto. Mirceia simplesmente desceu do cavalo que tinha um corte profundo na perna do qual ainda pingava sangue e foi embora. Por lealdade alada, Radu gostaria de poder odiar os janíseros, mas gostava da maneira como cuidavam das montarias. Também gostava daqueles chapéus engraçados e do fato de sempre andarem em dupla. Ele nunca vira um janísero sozinho. Aqueles dois conversavam em um tom de voz baixo e tranquilo o tempo todo. Você reparou no novo animal que temos aqui? Um deles perguntou. Estava de costas para Radu. O outro janísero, um jovem de olhos escuros com a pele marcada pela acne sacudiu a cabeça. Um bichinho tímido. Acho que deve ter seu valor, mas nunca vi ninguém sair com ele para uma cavalgada. Uma pena. Ah, você está falando daquele pálido? De olhos grandes? Cabelos crespos? Que se esconde nos cantos? O medo tomou conta de Radu. Sabiam que ele estava lá. O que fariam com ele? Sim, esse mesmo. Parece estar bem tristinho. Talvez se fizesse amizade com outros animais. O janísero endiretou o corpo e virou a cabeça sorrindo com um olhar gentil na direção do esconderijo de Radu. Quer ajudar com os cavalos? Radu não se moveu. Esse aqui é bem bonzinho, viu? O janísero encostou sua cabeça na do cavalo. O animal bufou bem na cara dele e os dois soldados caíram na risada. Vem aqui, venha conhecer seu companheiro de estábulo. Radu finalmente se revelou. As costas nas portas do estábulo, os olhos focados na saída. Vamos! Faça alguma coisa útil. Precisamos nos agachar muito para limpar a parte de baixo. Poupe-nos dois da dor nas costas. O janísero estendeu uma escova de cerdas rígidas. A escova pesou na mão do menino. Ele a passou de maneira hesitante, quase sem tocar o cavalo. Era treinado em montaria, mas sempre sobre a supervisão de misséia, o que significava que Lada ficava enlouquecida e competitiva. E Radu levava bronco o tempo todo. Ele ainda tinha uma marca na nuca de uma chicotada recente do irmão, que se justificou dizendo que havia mirado no cavalo. O janísero, de olhar gentil, pôs a mão sobre a de Radu, mostrando como exercer a pressão certa para escovar o animal. Estou vendo que você não é um cavalariço. Radu fez que não com a cabeça, mantendo a cabeça baixa. Ah, sei quem é essa criaturinha. O janísero, com o rosto marcado, abriu um sorriso, revelando uma grande falha entre os dentes. Será que todos os príncipezinhos vivem nos estábulos por aqui? Que costume estranho o povo da Valáquia tem. Pelo jeito você gosta de comer aveia, não? Radu sabia que estavam zombando dele, mas não de um jeito agressivo. Era brincadeira. Ele arriscou um sorriso. Prefiro o bolo. Os janíseros deram uma risada e um deles deu um tapinha em seu ombro. Ao contrário do que Missé fazia, era só um tapinha no ombro mesmo, não uma agressão disfarçada. Radu ajudou os soldados a cumprir o restante das tarefas, fazendo algumas perguntas, mas se limitando a ouvir na maior parte do tempo. Quando terminaram, disseram a ele que voltasse na manhã seguinte para ajudar a exercitar os cavalos. Ele voltou praticamente saltitando para seus aposentos, ofegante e vermelho de alegria. Por sorte, Lada não estava por perto. A ama continuava no local de sempre. Radu subiu na cadeira e se ajeitou ao seu lado, pondo a mão sobre a nuca da mulher. Ela suspirou sem dirigir o olhar para ele. Você sabia que os janíseros são muito prestigiados na sociedade otomana? Disse Radu com o mesmo cuidado com que tirou a aranha da mão. A ama franziu a testa e o encarou pela primeira vez em muitos dias. Eles recebem educação, treinamento e até salário. São admirados por todo mundo. Eu estava conversando com um deles hoje e ele me falou que foi dado pela mãe aos janíseros para não ter que viver uma vida miserável tentando arrancar comida do solo rochoso. Ele falou... Radu fez uma pausa e sua voz se tornou mais suave. Ele falou que era grato por isso, que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Agora, sempre tenho o que comer, além de um monte de amigos e dinheiro para gastar quando quiser. disse que é muito mais inteligente e forte do que imaginou que seria e que reza todo dia por gratidão e amor pela mãe. O janísero não tinha dito nada daquilo, mas a ama o abraçou com tanta força que até doeu. Ele não a afastou. Ela balançou a cabeça e limpou os olhos. Seja um bom menino e pegue meu cesto de costura. Radu se sentou para observar as mãos trêmulas dela se tornarem mais firmes a cada ponto dado. O ar estava pesado e carregado de umidade quando Radu saiu arrastando um graveto pelo caminho de pedras que ia do castelo aos estábulos. Ele cantava alegremente, mas se interrompeu quando alguém o golpeou na parte de trás da cabeça. Onde você vai? Perguntou Mircea. Radu não respondeu. O silêncio era a melhor tática com o irmão. Seu pai apareceu atrás dele e Radu se sentiu ainda mais intimidado. Não falava com o pai fazia... Nem sabia mais quanto tempo. Os olhos negros do príncipe o ignoraram como se nem estivesse lá. Então, o pai piscou algumas vezes e por fim dirigiu seu olhar ao filho mais novo. Radu? O nome saiu quase como uma pergunta, como se estivesse recitando algo de que não tinha certeza absoluta. Atrás dele vinham vários boiardos, a maioria da família da Neste, seus rivais de longa data. Andrei estava entre eles, apressado e distraído, como sempre se mostrava agora, vestidos para cavalgar. Eles pararam perto de Radu. O menino desejou que fossem mulheres. Eles se davam muito melhor com elas. Os homens se mostravam ásperos, rígidos e impassíveis diante de um sorriso fácil e reluzente. Lada saberia o que fazer. Ela fecharia a cara, levantaria o queixo e encararia qualquer um ali que se achasse superior. Radu corrigiu a postura e fingiu ser como ela. O menino sabe cavalgar? Um dos da Neste mais velho perguntou, com um tom entendiado, mas também levemente desafiador. Claro que sabe. Vlad olhou bem para Radu. O menino se apressou para seguir no encalço do pai e do irmão. Ficou com medo de ser castigado, já que não havia sido convidado claramente. Porém, ficou ainda mais assustado com a possibilidade de sua presença ter sido requisitada de forma indireta e não comparecer nesse caso seria ainda pior. Seus amigos Janísoros estavam no fundo do estábulo à sua espera. Lazar, o que tinha falha entre os dentes e o riso fácil observou a cena e a expressão apavorada de Radu com um olhar rápido. Radu vinha cavalgando com eles quase todos os dias e sobre a tutela brincalhona dos dois estava ficando mais confortável e até competente em cima da cela. Mas talvez tivesse revelado coisas demais a respeito de sua família. Ele ficou de cabeça baixa enquanto os animais eram preparados para a cavalgada. Não havia nenhum para ele o que deixava claro para todos que Radu não estava convidado a participar do passeio nem de qualquer outra coisa aliás. Enquanto o menino observava seu pai montar com a vergonha ameaçando transbordar de seus olhos Lazar limpou a garganta audivelmente. Seu cavalo. Ele ofereceu as rédeas e fez um aceno respeitoso como se Radu fosse algo mais do que um garoto esquecido. Radu apanhou as rédeas com um sorriso mas logo em seguida cerrou os lábios e imitou a formalidade fria e distante de Lazar. Obrigado. Ele montou com a maior naturalidade de que era capaz ajeitando-se na cela e emparelhando sua montaria com a de Mircea. O menino cerrou os pulsos em torno das tiras de couro para esconder os dedos trêmulos. A comitiva partiu em direção à floresta mantendo-se em um único bloco enquanto atravessava o campo aberto. Seu pai olhou para o lado e mais uma vez parecendo surpreso com a existência de Radu observou sua desenvoltura sobre a montaria. O peito do menino se encheu de orgulho por estar cavalgando com ele e o irmão mais velho à frente dos boiardos. Aquele era seu lugar. Ele ergueu o queixo ainda mais e encarou o pai à espera de um sorriso. Não me faça passar vergonha. O pai falou com um tom de voz seco acelerando o galope sem lhe dirigir mais nenhum olhar. Radu sentiu um aperto no peito e todo o seu orgulho se transformou em um nó no estômago. O restante da cavalgada foi suarento e desconfortável em meio às árvores e ao zumbido dos insetos. Ele deixou seu cavalo ficar para trás mantendo-se no fim da comitiva com os boiardos menos importantes que resmungavam e fofocavam ignorando sua presença. Dois galhos bateram no rosto de Radu que ficou ardendo mas ele não se queixou nem desgarrou do restante do grupo. Continuou escutando as conversas ao redor e percebeu que havia reclamações agudas demais dirigidas ao líder da comitiva. Não fez ninguém passar vergonha. Permaneceu discreto e invisível. Parecia que era o mínimo e o máximo que podia fazer pelo pai. Nove. Lada não conseguia nem respirar dentro do castelo. Uma atmosfera pesada de medo e ansiedade dominava tudo. As pessoas cochichavam pelos cantos. Seu pai oferecia banquetes atrás de banquete tentando apaziguar os boiardos cuja hostilidade ficava cada vez mais evidente. A todo lugar que ela ia havia olhos a seguindo. Bogdan lhe servia como uma espécie de escudo. Sempre o seu lado sempre obediente. Como se perdê-lo já não bastasse ela também havia perdido o amor e a idolatria pelo pai. Agora Lada conseguia ver que na verdade ele não se importava nem um pouco com a Valakia. Tudo o que fazia era pensando em si mesmo para proteger seu poder a qualquer custo. A armadura que ela imaginava que o amor paterno lhe proporcionava havia desaparecido fazendo-a se sentir desprotegida e vulnerável. Um passo em falso e ela também podia ser descartada. Vlad ainda a tratava como sua favorita e Lada acreditava que ele realmente a amava mas a sua maneira. Um amor descartável e volúvel como uma série infindável de falsas promessas políticas. Ela faria 13 anos no verão. Sua mãe já estava casada com aquela idade. Lada sentia um gosto metálico de sangue na boca o tempo todo. Um gosto de derrota. Quando caminhava pelos corredores certa noite a caminho da cozinha um boiardo deu um encontrão nela e a derrubou. Sequer pediu desculpas. Aquilo a fez se sentir minúscula e impotente. E ela era mesmo minúscula e impotente. Correu até os jardins atrás do castelo mergulhou a cabeça na fonte e encheu a boca de água para lavar tudo aquilo. Gritos abafados chamavam sua atenção. Lada conhecia bem aquele som pois geralmente era a responsável por provocá-lo. Uma sensação feroz de possessividade cresceu em seu peito e ela atravessou às pressas o jardim para ir até Radu e seu agressor. Mircea mergulhava o irmão pela nuca enfiando a cabeça dele cada vez mais fundo entre os espinhos inclementes de uma roseira. Ele era forte e robusto como o pai mas com uma barba ainda rala e cheia de falhas. Às vezes Lada o surpreendia debruçado sobre uma poça d'água acariciando o bigode fino como se assim aquele símbolo de status fosse crescer mais depressa. O que foi que você ouviu? simbilou Mircea sem saber que estava sendo observado. Radu gritou quando foi empurrado com mais força. Nada! Nada! garantiu o menino. Lada desembaio silenciosamente a faca que sempre usava sobre a roupa e escondeu atrás das costas. Aí está você! Ela fechou a cara. Nosso pai está à sua procura. Mircea olhou para trás com uma expressão franca e tranquila como se não tivesse acabado de ser flagrado torturando o irmão mais novo. Ah é? Tem alguma coisa a ver com os boiardos? Lada ergueu a mão livre e fez um aceno desinteressado. Era uma boa mentira. Sempre havia alguma coisa relacionada aos boiardos exigindo a atenção deles. Ela arrancou uma rosa e a levou até o rosto apesar de detestar o cheiro, a doçura e a fragilidade daquelas flores. Seria melhor ter um jardim só de abetos, um jardim de pedras, um jardim de espadas. Abriu um sorriso conspiratório para Mircea. Parecia bem irritado. Ele está sempre irritado. O irmão retribuiu o sorriso. Talvez o cap dele esteja apertado demais. Talvez a calça dele seja pequena demais. Talvez. Lada continuou percebendo que Mircea estava começando a soltar a dor, que teve o bom senso de ficar totalmente imóvel, o que tem dentro da calça dele seja pequeno demais. Mircea soltou Radu, inclinou a cabeça para trás e caiu na gargalhada. Ele pôs a mão sobre o ombro de Lada e deu um apertão talvez forte demais. Cuidado com essa boca suja, irmã! Ele desferiu um pontapé violento no traseiro ainda levantado de Radu antes de se dirigir às pressas para o castelo. Havia uma maldade intrínseca em Mircea. Lada ouviu muitas vezes torturar os cães do castelo por diversão, causando dor sem nenhum motivo aparente. Ela não entendia por que fazer uma coisa sem propósito. Como irmã, ela o amava mesmo assim, mas não sem uma dose saudável de medo. Vamos! Lada arrancou Radu da roseira cujos espinhos se enroscavam e rasgavam as roupas dele. Pelo jeito como seu irmão gritou, sua pele também fora arranhada. Ela o puxou para fora do jardim, saindo pelo portão na direção do estábulo abandonado, que, a não ser por um odor de feno apodrecido, estava totalmente vazio. Os cavalos sobressalentes tinham sido todos vendidos para pagar as dívidas cada vez maiores do pai. A maior parte do espaço no estábulo principal era ocupada pelos cavalos dos janíseros, dos boiardos e dos credores de Vlad. Se Mircea encontrar nosso pai, vai saber que menti. Lada sentou no chão, embolando as saias sobre o corpo. Por que me ajudou? Radu limpou o nariz na manga da roupa. Por que você sempre precisa de ajuda? Ligeiramente irritada, Lada fez um sinal para que Radu se sentasse ao seu lado para examinar o rosto dele. Os cortes eram superficiais, nada graves. Ela arrancou alguns espinhos dos braços dele sem se deixar deter pelos resmungos de protesto. Lada nunca era gentil ou carinhosa com Radu, mas aquilo era para o bem dele. Seu irmão era delicado demais para o mundo em que viviam. Quanto antes mudasse, mais fácil a vida seria para ele. Por que Mircea estava tão irritado? Radu se inquietou afastando um pouco o rosto. Por nada. Ela o agarrou pelo queixo e o forçou a encará-lo. Um raio de luz iluminou as orelhas de Radu e Lada sentiu a perda de Bogdan e a solidão como um soco no estômago. Suspirando, abraçou o irmão e o puxou para mais perto. O pai o mandaria embora também? Ou deixaria que Mircea, seu filho mais velho, o predileto, o matasse. O dia claro de primavera estava gelado, seus cabelos molhados e ela começou a tremer. Você precisa manter distância de Mircea. Ele é mais cruel que o falcão de nosso pai e muito mais burro, Lada falou. E muito mais feio, Radu deu uma risada. E muito mais propenso a pegar pulgas. Eles ficaram em silêncio por um instante, respirando de forma sincronizada antes de Radu voltar a falar. Eu estava escondido atrás das cortinas, ouvi uma conversa dele com o boiardo da família Daneste. Nos 15 anos anteriores à ascensão de seu pai, 10 príncipes se revezaram no trono, todos eles de apenas duas famílias, os Bassarabi, que não tinham herdeiros em idade apropriada, e os Daneste. A família Daneste não estava nada contente com a usurpação do trono pelos Draculeste, primeiro por Alexandro, tio de Lada e Radu, e depois por Vlad. E como a história se revelava, o posto de príncipe da Valáquia não era dos mais seguros. Por que ele estava falando com os Daneste? Radu se encolheu todo, e Lada percebeu que apertava o ombro dele com tanta força que o estava machucando. Surgiu uma conversa sobre uma conspiração dos boiardos. Eles mencionaram o nome de Runhade. Lada sentiu sua pele se arrepiar. Runhade era o líder militar da Transilvânia e da Hungria, na sempre instável fronteira oeste da Valáquia. Enquanto seu pai prometia enfrentar os otomanos, ele fazia isso de fato, derrotando o sultão em inúmeras ocasiões. Ela nunca conseguiu chegar a um juízo definitivo sobre Runhade. Considerava uma ameaça ao poder do pai, mas era inevitável vê-lo como um homem que Vlad deveria ser. Ouvindo furtivamente as conversas sempre que possível e pegando escondido os mapas anotados e as cartas do pai, ela estudara as estratégias de Runhade. Era um homem fascinante, lutava como um cão raivoso nos momentos mais inesperados e então desaparecia para coçar os inimigos mais tarde. Mesmo em minoria numérica e com recursos reduzidos, costumava levar a melhor sobre os otomanos. Era um aliado dos Draculestes, mas nem por isso deixava de ser perigoso, alguém que não via com bons olhos o jogo duplo de seu pai. Pensei que os boiardos apoiassem a colaboração com os otomanos. Eles incentivaram nosso pai a procurar ajuda do sultão. A maioria dos boiardos está insatisfeita. Eles estão vendo que as campanhas de Runhade contra os otomanos estão tendo sucesso. Querem ser aliados apenas dele agora. Estão falando em colocar outra pessoa no trono. Lada ficou tensa. Quem? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Matias, o filho de Runhade. Uma dor aguda na ponta dos dedos alertou Lada que estava raspando as unhas com tanta força na madeira apodrecida do piso que algumas farpas estavam se cravando na palma de sua mão. Ela seria oferecida em casamento em benefício de alguém. Quando a aliança se desfizesse, como acontece com todas as relações políticas, seria deixada de lado, largada em um convento, abandonada e exilada. Uma imagem de sua mãe quase esquecida depois de ter ido embora surgiu na mente de Lada. Ela fez uma careta se lembrar da mulher, indefesa, destruída. Uma aliança desfeita a tornar a prisioneira em uma casa que não era sua, em um país que não era seu. Lada fechou as mãos com força em torno das farpas, sentindo gotas mornas de sangue se acumulando nas palmas, cobrindo a cicatriz do casamento encenado com Bogdan. Não haveria uma união feliz entre iguais para ela. Ninguém mais concordaria em deixá-la comandar. Nunca vou me casar. Radu abriu suas mãos e tentou arrancar algumas farpas. Ela permitiu. Ele foi bem mais cuidadoso com seus ferimentos do que ela havia sido com os dele. Como é que você sabe de tudo isso? Lada o encarou admirada. Ela achava que Radu passava o tempo todo em outro mundo. Os olhos grandes de seu irmão pareciam sempre ausentes, como se fosse incapaz de prestar atenção a conversas que aconteciam ao palmo do nariz dele. Enquanto Lada se ocupava das táticas de runhade, ignorara completamente as intrigas dos boiardos e agora percebia que aquilo foi um erro. As pessoas esquecem que eu estou escutando. Eu estou sempre escutando. Precisamos falar com nosso pai sobre o plano de Mircea. Radu ficou imóvel, de cabeça baixa. Lada não precisava ver o rosto de seu irmão para adivinhar a expressão de pavor dele. Ele vai ficar furioso e Mircea vai me matar. Morro de medo de morrer. Todo mundo vai morrer algum dia e não vou deixar Mircea matar você. Se alguém for matar você serei eu. Entendeu bem? Radu fez que sim com a cabeça e apoiou em seu ombro. Você vai me defender? Até o dia que eu matar você. Ela o cutucou com o dedo no local onde sentia mais cócegas e Radu soltou um gritinho agudo, uma mistura de risada e dor. O olhar que ele lhe lançou era facilmente reconhecível, o mesmo olhar sedento e desesperado que Lada costumava direcionar ao pai. Radu a amava e queria ser retribuído. Pela primeira vez em que pôs os olhos nele com sua beleza plácida e inútil, ela o considerou interessante, talvez até útil. E mais que isso, na ausência de Bogdan, sentiu que tinha alguém sobre seu comando de novo. 10. Os arranhões nos braços e no rosto de Radu devido ao ataque de Mircea no jardim tinham se transformado em finos riscos vermelhos. Ele mentiu para Ama, dizendo que havia caído em uma roseira. Dedura, o irmão, nunca trazia nada de bom. Mas daquela vez, talvez daquela vez trouxesse. Lada mandou que ele conversasse com o pai e Radu faria aquilo. Faria mesmo. Radu andava de um lado para o outro em seus aposentos. A informação que tinha sobre Mircea de que estava conspirando com os boiardos traria prejuízos para todos seus inimigos, sobretudo Mircea. Ah, Radu adoraria vê-lo cair em desgraça e os da Neste eram os principais nomes por trás da coalizão, o que significava que seriam punidos ou banidos, o que afetaria Andrei e Aron. Obviamente, Andrei e Aron o evitavam e eram evitados por quase todos. Haviam caído no ostracismo da corte depois da descoberta e da punição de seu falso crime, mas Radu ainda temia que alguém descobrisse que estava por trás de tudo. Ele fez com que sua ama a providenciasse para que o jovem criado que o ajudara fosse mandado para uma família na Transilvânia, para que não houvesse perigo de que revelasse a trama. Radu mentiu para si mesmo afirmando que era melhor para Emil, mas sabia que tinha sido absolutamente egoísta. Porém, acima de qualquer outra motivação, o desejo de prejudicar Mircea e de punir os da Neste, que estava a seguinte, se Radu revelasse heroicamente o complô, seu pai enfim o notaria, saberia que ele era inteligente e valioso e Lada ficaria orgulhosa. A irmã entrou em seus aposentos olhando feio para ele. Pare de andar de um lado para o outro, está me deixando tonta. Ele não se sentou, pois estava agitado demais. Vou contar para o nosso pai sobre Mircea e a colisão dos boardos. Ele vai ficar muito orgulhoso de mim. Vai ficar furioso. Mas não comigo. Acha que nosso pai vai agradecer? Dar um abraço forte em você, emocionado ao descobrir que está sendo traído pelo próprio filho? Você é um bobinho. As esperanças de Radu estavam desmoronando. Ele sacudiu a cabeça. Nosso pai vai gostar de saber. Vai me agradecer. Nem sempre dá para prever qual vai ser a reação dele. Ela olhou para o canto onde ficava o cesto de costura da ama sobre uma cadeira. A mulher costumava remendar as meias de Bogdã, reclamando dele por esburacá-las tão depressa. Agora estava livre daquele trabalho. Uma percepção sinistra surgiu na mente de Radu. Você está com ciúme? Quer que nosso pai só preste atenção em você? Lada soltou uma risadinha amarga. Não quero ser quem vai dizer para ele que é uma conspiração para minar ainda mais seu poder. Pode ficar à vontade. Ela saiu do quarto pisando duro. Radu a encontrou mais tarde naquele dia, de pé no estreito terraço em torno da torre. Contou para ele? Lada perguntou sem olhar para o irmão. Radu não respondeu. Covarde! Mesmo assim, ela se afastou um pouco para que ele se pusesse ao seu lado. Precisamos arrumar um jeito de revelar a verdade sem nos metermos em encrenca. Não é assim que você deve atrair a atenção dele. Mas como? Precisamos de um pouco mais de tempo. Temos a informação e isso significa ter poder. Precisamos pensar em ela se interrompeu estreitando os olhos para alguma coisa à distância. Um homem cavalgava pela rua principal cercado de soldados. Quando se aproximou, Radu viu que estava sorrindo com uma das mãos erguidas em sinal de saudação. Seus companheiros, sérios e durões, com a mão no cabo da espada, tinham uma expressão bem diferente. Diversas bandeiras que Radu não conhecia tremulavam sobre os mastros carregados pela retaguarda da comitiva. Quem é esse? Runhade, respondeu Lada pronunciando o nome como se fosse uma maldição. Eles observaram tudo do alto da torre. Embora soubesse que deveria odiar Runhade, Radu se viu admirado. Runhade estava entrando no reino de outro homem e mesmo assim as pessoas por quem passava sorriam e faziam mesuras. Quando seu pai estava na cela de um cavalo, ficava curvado e inclinado para a frente. Se era para avançar mais depressa ou se tornar um alvo menos fácil, Radu não sabia. Mas Runhade ia sentado bem ereto na cela, com os ombros para trás e o peito estufado, desafiando as flechas de qualquer assassino. Tarde demais. Nossas informações não servem para mais nada agora, disse Lada. Radu sentiu as pálpebras pesadas de vergonha. Nunca conseguira ser útil para o pai e agora, por causa de sua covardia e demora, havia falhado outra vez. Lada virou na direção da porta. Bom, vamos ver que problemas o terror da Transilvânia traz. Radu tropeçou nos próprios pés enquanto tentava acompanhar Lada, que corria pelos degraus da torre para chegar ao salão principal antes de Runhade. Ela deteve os passos antes de entrar e ele passou pela irmã e encontrou o cantinho escuro onde poderia ficar despercebido. Lada deu uma cotovelada forte em suas costelas e o irmão abriu espaço para ela. Minutos depois, seu pai entrou às pressas com o chapéu desalinhado e o bigode recém-enrolado. Radu podia sentir o cheiro do óleo. Vlad se sentou no trono ornamentado, ajeitando o chapéu e respirando fundo. Ele transpirava. Nesse momento, o menino percebeu que seu pai não estava mais no comando da Valáquia. Talvez nunca tivesse estado. O cheiro acre do óleo perfumado dele ainda estava impregnado na língua de Radu quando Janus Runhade entrou no salão com passos confiantes. Ele é magnífico, murmurou Radu. Ele é nosso fim, respondeu Lada. Quando seu pai o tirou da cama, Radu teve certeza de que estava sonhando. Ele se vestiu com movimentos sonolentos sobre a luz das velas, as palavras murmuradas e ansiosas do pai ressoando nos ouvidos. Radu sabia que era um sonho porque seu pai nunca entrava em seu quarto, nunca o ajudava a se vestir e nunca perguntava se estava bem agasalhado. Ele tinha 12 anos e dado o suficiente para se vestir sozinho, mas permitira que o pai o ajudasse. Não atrapalharia aquele sonho, não de forma deliberada. Foi só quando estava do lado de fora sobre o ar frio da noite quando Mirceia apareceu que o pânico se instalou. Ele e Lada foram colocados em cima das celas, apesar de saberem montar sozinhos. Vários janíseros estavam à espera com os cavalos bufando e soltando lufadas de vapor. Onde vamos? murmurou Radu. Ninguém lhe dissera para ficar em silêncio, mas a atmosfera era de segredo e ameaça e até então ele tinha achado melhor não falar nada. Ninguém respondeu. Os cavalos se puseram em movimento com uma carroça cheia de suprimentos no meio da comitiva e janíseros ao redor. Radu olhou por cima do ombro e viu Mirceia ficando para trás, observando sua partida com uma tocha na mão, ficando para trás e sorrindo. Radu estremeceu. Não estava com medo antes de ver o olhar triunfante no rosto do irmão mais velho. Nada que o deixasse contente poderia ser bom. Quando o cansaço falou mais alto, Radu cochilou na cela. Acordou assustado várias vezes, quase caindo. Em uma dessas ocasiões, uma mão segurou e ele viu Lazar ao seu lado, segurando as rédeas de ambos os cavalos. Sentindo-se reconfortado, Radu se encolheu no manto e deixou embalar pelo som constante da batida dos cascos dos cavalos e pelo ranger do couro. Eles montaram o acampamento bem depois que o sol já tinha se levantado. A comitiva era pequena, vários janísoros, alguns criados, um colcheiro, Lada e o pai. Radu passou a mão no pescoço dolorido e então percebeu com sobressalto que a ama não estava lá. Lada? Ele puxou a irmã pela manga, interrompendo sua tentativa feroz de fazer uma trança nos cabelos. Esqueceram a ama! Ela o encarou com olhos vermelhos e estreitos de cansaço. Observou o acampamento ao redor com cautela, acompanhando a movimentação dos soldados. Ela não vai vir! Radu engoliu em seco, sentindo um doloroso nó na garganta. Ele nunca havia passado um dia sequer sem a mulher. Agora estava com seu pai, mas sem ela. Era a mesma sensação que experimentara quando sentir o gelo rachar sobre seus pés, ameaçando mergulhá-lo em um terror congelante. Quanto tempo vamos ficar fora? Lada se afastou do irmão e arrancou a trouxa com suas posses dos braços de Lazar. Isso é meu! Ela esbravejou. Nunca encoste nas minhas coisas! Virou e saiu pisando duro na direção da barraca do pai. Lazar fez uma mesura exagerada e então deu uma piscadinha para Radu. Um charme, essa sua irmã! Depois de uma boa noite de sono, ela fica bem diferente. Radu abriu um leve sorriso pela primeira vez naquele dia. Mais boazinha? Ah, não! Muito pior! A risada de Lazar fez com que Radu se sentisse mais leve. O homem fez um sinal para que ele o seguisse e então foram ajudar os Janísoros a levantar seu acampamento rústico e eficiente. Eles viajaram por tantos dias que Radu perdeu a conta. A princípio, ficou preocupado em passar tanto tempo com seu pai, mas Vlad não dava a menor atenção para ele ou Lada. Passava a maior parte do tempo de cara fechada enrolado no manto pesado. De vez em quando, resmungava. Ensaiando, alguma espécie de discurso dispensando com gestos quem quer que se aproximasse. Radu convivia livremente com os Janísoros. Adorava ouvir suas piadas, suas histórias exageradas, sua tranquilidade e facilidade ao cavalgar, como se não estivessem fugindo, como Radu desconfiava que fosse o caso, apesar de ninguém lhe dizer, e sim vivendo uma aventura. Sua irmã cavalga como um homem, disse um dos soldados, um búlgaro caladão com uma cicatriz enorme no queixo quando passavam por um vale rochoso. Tentaram ensinar Lada a cavalgar como uma donzela, mas ela se recusou. Radu encolheu os ombros. Eu poderia ensiná-la a cavalgar como uma donzela, retrucou o búlgaro, com um tom de voz um tanto diferente. Alguns Janísoros caíram na risada e Radu se mexeu desconfortavelmente, certo de que havia perdido alguma coisa, mas sem saber o quê. Ela é nova demais, disse Lazar em um tom de desdém. E feia demais, acrescentou outro soldado. Radu olhou ao redor com a cara fechada, mas não conseguiu identificar o autor do comentário. Ele olhou para sua irmã, sozinha e orgulhosa na cela de sua montaria. Ela conseguiria derrotar qualquer um de vocês em uma briga. Os soldados deram risadas. Radu franziu a testa. Estou falando sério. Qualquer um mesmo. Ela é uma menina, disse o búlgaro como se aquilo encerrasse a discussão. Shhh! Lazar sacudiu a cabeça. Acho que ninguém nunca falou isso para ela. Não vamos estragar a surpresa. Ele sorriu para Radu que retribuiu o gesto e entrou na brincadeira, mas não com a mesma facilidade com que costumava rir com eles. Depois daquilo, Radu resolveu passar mais tempo viajando ao lado de Lada. Ela fingia não notar sua presença, mas dava para ver seus ombros um pouco mais relaxados quando ele estava por perto. Várias vezes, sua irmã levou a mão a um saquinho de couro amarrado no pescoço, escondido sobre a roupa. Radu ficou curioso para saber o que era, mas achou melhor não perguntar. Eles estavam se dirigindo para o sul, atravessando a Bulgária, evitando deliberadamente passar por qualquer cidade, viajando de preferência pelos vales e pelas encostas. Ouvindo conversas, Radu ficou sabendo que estavam se dirigindo para a capital otomana, Edirne. Quanto mais perto chegavam, mais seu pai se retraía sobre o manto. Só falava o necessário, lançando olhares preocupados para Lada e Radu quando acendiu a fogueira à noite. Vou mandá-los de volta, ele falou depois de vários dias de viagem. Não os quero comigo, estão nos atrasando. E o menino é fraco demais para uma viagem tão longa. Ele sempre foi do tipo delicado. Radu só entendeu do que seu pai estava falando quando todos os janísores viraram para ele e para Lada. O que haviam feito de errado? O menino vinha guardando a saudade de casa e da ama apenas para si. Com certeza, ninguém o vira chorando em silêncio nas duas primeiras noites. Ele cavalgava sem reclamar, ajudava a montar e desmontar o acampamento, estava fazendo tudo certo. Esperava que Lada fosse se rebelar contra a rejeição do pai, mas ela permaneceu em silêncio olhando para o fogo. Vlad evitava olhar para eles com o rosto escondido pelas sombras. Lazar pôs a mão em seu ombro. Radu está se saindo muito bem. Cavalga como um soldado experiente. Além disso, não podemos abrir mão de nenhum guarda para acompanhá-los. A hospitalidade do sultão é incomparável. O senhor não vai querer privar seus filhos da oportunidade de experimentar tamanha generosidade. O pai fungou e virou a cabeça para o outro lado encarando a escuridão da noite. Muito bem. Dá no mesmo. Ele se retirou para sua barraca e durante o resto da viagem não dirigiu a palavra nem o olhar para os filhos. Radu tentou falar com Lada a respeito, mas ela parecia preocupada e se manteve calada. Quando enfim avistaram Edirne do alto de um morro, o coração do menino se encheu de alegria e admiração. As construções eram de pedra branca com telhados vermelhos. Ruas arborizadas a atravessavam, todas seguindo na direção de um palácio com uma torre tão alta que era surpresa que não alcançasse o azul do céu. No topo da construção havia vários domos, além de uma torre mais baixa e menos intimidadora. Perto do local onde estavam ficava uma construção grande e imponente, com uma fachada vermelha e branca, alternando pedras e tijolos, mas Radu não conseguia tirar os olhos das torres que se erguiam de forma tão confiante na direção do céu. Eles haviam chegado. 11 1448 Edirne Império Otomano Vlad caminhava atrás do sultão Murad um tanto encurvado de tanto fazer mesuras. Lado observava com um cansaço resignado. Radu se mantinha ao seu lado, apegado a ela como uma criancinha. Ela tentou afastar a mão dele de seu braço porque estava amassando a manga do seu melhor vestido. Durante o trajeto, o menino agira como se estivesse em uma viagem de lazer, brincando com os soldados o tempo todo, os soldados inimigos. Radu era um tolo. Aquilo não era uma viagem, era uma fuga. Tinham deixado o trono nas mãos ansiosas de Mircea. Mircea que havia se macomunado com os boiardos e com o runhade. Mircea que prometera manter o título de príncipe vago à espera do retorno do pai. Lada sabia que seu pai precisaria de um exército se quisesse retomar o poder. E não só por causa dos boiardos e dos runhade. Por algumas preciosas horas, ela nutria a ilusão de encontrar Bogdan por lá, mas todas as suas esperanças caíram por terra. Eles foram recebidos e conduzidos a aposentos especialmente preparados para eles, celas de prisão luxuosas e perfumadas, das quais não puderam sair durante dois dias. Vlad passou tanto tempo andando de um lado para o outro, murmurando e ensaiando discursos que suas roupas ficaram molhadas de suor. Radu ficou olhando pela janela, que tinha uma moldura de metal retorcido e em formato de videira. Lado observava seu pai, cujos fios ligados ao poder tinham arrebentado, todos menos um. Restava um último fio com o qual ele esperava desesperadamente enlaçar o sultão, conquistando um aliado poderosíssimo. Ela puxou Radu pela mão, para que andasse mais depressa e acompanhasse o grupo dos adultos. Aquele não era o comportamento que Lado esperava de Vlad Dracur, de seu pai, de um dragão. Um dragão não rastejava diante dos inimigos implorando ajuda. Um dragão não receberia os infiéis em sua própria casa depois de jurar exterminá-los. Um dragão não fugiria de seus domínios no meio da noite como um criminoso qualquer. Um dragão queimaria tudo ao seu redor até que não restasse nada além de cinzas purificadas. O grupo parou em uma varanda com vista para uma praça calçada com um padrão intrincado de ladrilhos azuis e amarelos. Edirne era linda, ornamentada e majestosa, mas com uma elegância exagerada em todos os sentidos. Lada se imaginou destruindo tudo aquilo sem deixar pedra sobre pedra. Está decidido, então, o sultão anunciou sem o menor olhar para Vlad enquanto falava. Os olhos dele eram pontos escuros sobre sombrancelhas cuidadosamente modeladas que estavam se tornando grisalhas com a idade. Ele vestia trajes de seda e um turbante sobre a cabeça. confiava o bigode e a barba com os dedos carregados de anéis com pedras preciosas. Vou mandá-los de volta com o destacamento de janízeros e o apoio irrestrito do trono otomano. Em troca de nossa proteção, pagará um tributo de 10 mil ducados de ouro e 500 recrutas para os janízeros, além de proteger nossos interesses na fronteira com a Hungria e a Transilvânia. Lada parou de ouvir quando seu pai fez mesuras, promessas e agradecimentos. O sultão se retirou deixando para trás um de seus conselheiros, Alil Pachá, para finalizar os detalhes do acordo. Para ela, nada mais fazia diferença. Apesar de toda a beleza, Edirne era uma cidade fria e distante em uma terra estrangeira e implacável. Cinco vezes por dia, uma voz próxima de sua janela entoava uma canção em uma língua desconhecida e aquele som incontornável era uma punhalada em seu coração. Radu ficava todo empolgado quando a cantoria começava. Lada tapava os ouvidos. A valáquia estava lá longe, em algum lugar. Sua, valáquia. Embora desprezasse seu pai pela fraqueza, pelo menos ele a levaria de volta para casa. Vários soldados apareceram arrastando dois homens amarrados para o centro da praça. Lada notou que havia uma série de buracos no chão e que os ladrilhos imediatamente em volta tinham manchas escuras. O homem, vestido com uma túnica lavanda esvoaçante e um turbante vermelho, entrou na praça. Outros soldados, carregando duas peças longas e afiadas de madeira, o seguiam. Ah! Alil interrompeu a série ininterrupta de exaltações que Vlad continuava fazendo ao sultão. Embora seu pai fosse um príncipe e Alil fosse apenas um pachá, o equivalente automano a um nobre, o homem agia como se Vlad devesse reverenciá-lo e foi o que Vlad fez. Lá está o jardineiro-chefe. Alil pachá apontou para o espaço aberto do lado de fora. Lada achou que havia entendido errado. Aquele homem não parecia em nada com o jardineiro e não havia nenhuma planta na praça vazia. Alil pachá manteve os olhos voltados para o pátio. Como mais um ato de favorecimento, nossa corte vai supervisionar a educação de seus filhos. Vlad ficou pálido. É muita generosidade sua. não posso aceitar tamanha graça. Seria um prazer para nós educá-los. Vlad olhou para a praça onde os dois homens amarrados haviam sido despidos. Quando notou o olhar interrogativo de Lada, o rosto dele assumiu uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Radu, então. Ele se apressou em dizer. A menina deve ir para um convento. É voluntariosa e rebelde demais para aprender alguma coisa e educar mulheres é um desperdício de tempo. Normalmente, uma afirmação como aquela deixaria Lada irritadíssima, mas ela estava abalada demais pela expressão no rosto do pai. No ano anterior, conheceram os abatedouros, atraída pela barulheira dos porcos. Pensou que os animais berrassem apenas quando estavam sendo mortos, mas na verdade começavam a gritar com os olhos revirados de pavor só de sentir o cheiro de sangue dos colegas de chiqueiro. Aquela era a expressão por trás das feições do pai, revelada pelo branco dos olhos em volta das ilhas escuras. Hum... Ali o Pachá confiou a barba pensativo. Ficaríamos contrariadíssimos se um casamento indesejado fizesse sua lealdade se voltar para o oeste. Você tem um histórico de promessas não cumpridas. Além disso, a menina fala turco fluente. Percebi que entende todas as nossas conversas. Vamos dedicar tempo e atenção à educação dela. E muito empenho. Nossos filhos são nossas posses mais valiosas, não? O sultão queria apenas Radu, mas insisti que educássemos os dois. Vlad engoliu em seco com os olhos ainda voltados para Lada. Em seguida, virou e assentiu com a cabeça. Está decidido então, disse ali o Pachá. Vamos manter Radu e Ladislave aqui conosco para que fiquem seguros e como um lembrete a você para agirem em nosso interesse no trono da Valáquia. Radu olhou para Lada tentando entender tudo o que estava ouvindo. ela compreendia perfeitamente o que o homem dizia. A vida dos dois irmãos tinha um valor apenas para garantir a obediência do pai. Ali o Pachá poderia ficar apenas com Radu, mas sabia quem Vlad valorizava mais. Todos aqueles anos de esforços para conquistar o amor e a aprovação de seu pai tinham levado àquela situação. Ela havia se transformado em uma prisioneira. Os otomanos controlavam todos os fios e eles estavam enrolados no pescoço de Vlad. Lada sabia que seu casamento no futuro seria usado para a barganha, mas não sabia que sua própria vida era algo que pudesse ser trocado e negociado. E seu pai estava fazendo exatamente aquilo. Ah, eles estão prontos. Sua educação começa agora mesmo, jovenzinho. Vejam, o jardineiro está prestes a podar a traição. Eles observaram enquanto o jardineiro-chefe abriu um corte em cada homem, onde inseriu as longas estacas de madeira com precisão absoluta. Os dois foram erguidos no ar e as estacas plantadas nos buracos do chão. Lada notou que o peso do corpo dos homens os empurrava para baixo lentamente, fazendo as estacas penetrarem cada vez mais fundo em suas costas até, por fim, saírem pela garganta. Ela não tirou os olhos deles, mas alguma coisa em sua mente fez a cena se alterar e se transformar. Precisava ver aquilo de outra forma. Aqueles homens não eram reais. Não importavam. Aquilo não era real. Seus gritos eram uma distração. Estava tentando pensar. Precisava se concentrar nos fios. Segurando o saquinho de couro no pescoço, ela ficou olhando para os dois até se transformarem em vultos indistintos. Pronto. Eles não eram reais. Lada sentiu Radu segurando sua mão e ouviu quando o suspiro de susto do irmão se desfez em soluços. A angústia era visível no rosto do pai. Qualquer que fosse a vantagem que ele esperasse conseguir naquele novo tratado, não teria mais como obtê-la. Vlad cometer o erro de amar seus filhos ou pelo menos Lada o suficiente para que fossem usados contra ele. Amor e vida. Coisas que podiam ser concedidas e tiradas em um piscar de olhos. Tudo em nome do poder. Era impossível para ela abrir mão da própria vida. Já do amor, Lada soltou a mão de Radu. Ela se afastou do irmão e só observou enquanto o jardineiro terminava seu trabalho. Por mais que ficasse com raiva de si mesmo por isso, Lada adorava a comida. Carnes delicadamente apimentadas com molhos frios e refrescantes, legumes assados, frutas frescas. Cada alimento que lhe dava prazer parecia uma traição. Ela deveria sentir falta de tudo o que havia na Valáquia. Deveria odiar tudo em Edirne. Mas as frutas eram tão doces, talvez ela tivesse, sim, um toque de Eva no fim das contas. As roupas também eram infinitamente melhores. Uma túnica leve e comprida sobre camisas largas e batas. Os tecidos eram reluzentes e macios, com um corte bem menos restritivo e desconfortável que aquele que se usava em Tirgoviste. Ficava mais fácil se mover e até respirar. Deveria ser mais difícil respirar quando se compartilha o ar com os inimigos. Lada se rebelava quando podia, usando os cabelos soltos em vez de elegantemente presos, usando os mesmos sapatos da Valáquia e mantendo o seu precioso saquinho de couro em torno do pescoço junto ao coração. Porque a comida e as roupas jamais seriam capazes de substituir o que ela deixara para trás e nunca esqueceria. Ela pegou uma tigela com tâmeras e começou a chupar as frutas, fazendo o barulho mais alto que podia, para irritar o professor. Naquele momento, ele estava ensinando a estrutura militar do império. Era melhor que as aulas sobre religião, mas mesmo assim, Lada odiava. Qual é a diferença entre Siparres e Genízeros? Radu franzia a testa enquanto tentava assimilar a informação que lhes era passada. O professor mostrava uma expressão de tédio. Quando não estava entediado, estava irritado. Lada sentia que pelo menos aquilo eles tinham em comum. Siparres são homens de guarnição locais, cidadãos do Império Otomano. Não são tropas regulares, são só convocados quando necessário. Os vales das pequenas localidades ou os bês das cidades maiores são seus líderes, nomeados pelos sultões. Os Genízeros são uma força permanente, cuja única função é a de serem soldados. Escravos, retrucou Lada. Eles recebem educação e pagamento e são os soldados mais bem treinados do mundo. Escravos, repetiu Lada sem alterar o tom de voz. Radu se remexeu inquieto ao seu lado, mas ela se recusou a olhar. Os Genízeros podem subir na vida de forma meteórica. Sabemos reconhecer e recompensar os talentos excepcionais. Alguns já se tornaram bês, como Skander Bay, que... O professor se interrompeu fazendo uma careta como se estivesse sentindo um gosto amargo na boca. Lada se inclinou para a frente enfim, interessada em alguma coisa. Quem é Skander Bay? Um péssimo exemplo. Eu me esqueci dos desdobramentos mais recentes. Ele era um favorito do sultão que foi promovido a Bay. Recebeu uma concessão territorial na cidade de Cruz, em sua terra natal, Albânia. Desde então, ele... Não tem se mostrado muito cooperativo. É uma traição imensa e uma vergonha do mais alto grau. Lada deu risada. Então, seu sultão deu educação e treinamento para ele que agora está usando esse conhecimento para combater vocês? Acho que é o exemplo perfeito. Seu professor se recostou na cadeira encarando Lada indignado enquanto Radu remexia nervosamente a pena. Vamos em frente. Repita os cinco pilares do slam. não. Gostei mais desse outro tema. Quero saber mais sobre Skander Bay. O professor apanhou uma varinha de madeira e bateu com ela de forma ameaçadora na própria perna. As mãos de Lada estavam cobertas de hematomas roxos e amarelos nos locais onde os ferimentos eram antigos. Sem dúvida, em breve seriam renovados. Ela se inclinou para trás, espreguiçando-se de forma indolente. Talvez seja melhor uma visita aos calabouços, gruniu o professor. Talvez seja mesmo. Ultimamente, o professor vinha levando Lada e Radu com frequência às prisões e câmaras de tortura, além de execuções públicas. Sua impressão era de que eles passavam mais tempo nos corredores úmidos e abafados das prisões do que em seus próprios aposentos. Radu ficava sempre doente. Seus olhos estavam inchados e fundos. Mal conseguia comer e era atormentado por pesadelos. Lada não se deixava abalar da mesma maneira. Às vezes, dava sua opinião aos professores a respeito de um método de tortura que lhe parecia mais eficaz que os outros. A reação mais comum era serrarem os dentes e chamá-la de desalmada. Ela tinha uma alma. Estava quase certa disso, pelo menos. Mas aprendeu no primeiro dia com o jardineiro-chefe a ver as pessoas da mesma maneira que o sultão. Elas eram objetos. Podiam ser movidas de uma parte à outra, alimentadas, deixadas à míngua, sangradas e mortas de inúmeras maneiras, dependendo do tipo de poder que se quisesse exercer ou conquistar. Às vezes, uma imagem, os olhos de um rosto sujo e exausto que encontravam os seus em meio a uma claridade ofuscante, um par de pés pequenos demais para pertencer a um auduto aparecendo em um canto escuro, causava um impacto nela, um incômodo. Atravessava as cortinas que havia fechado naquela parte da sua mente. Mas era sempre possível se desvercilhar das imagens. Ela precisava fazer aquilo, porque se não se importasse com o que lhe mostrassem ou com o que fizessem para feri-la, aqueles professores ridículos e aquela corte obscena só teriam uma forma de controlá-la, matando-a. Eles não podiam fazer aquilo, ou o professor já teria esmigalhado sua garganta com as próprias mãos. Está na hora de avançar em nossos estudos. Repita os cinco pilares do Islã, exigiu o professor. Lada bocejou. Radu falou por ela, dando uma resposta precisa. A criação deles como cristãos ortodoxos se resumia a comparecer à capela do castelo uma vez por semana. Lada considerava os rituais insuportáveis, mas houve um momento na primavera em que se lembrou de tudo aquilo com saudade. Seu pai costumava fazer doações a igrejas, tentando comprar o favorecimento de Deus da mesma forma como fazia com os boiardos e os sultões. Como consequência, eles foram convidados a passar uma semana em um monsteiro localizado em uma ilha no meio do lago Isnagov. Quando seu barco partiu, Lada experimentou uma estranha sensação de liberdade, de paz. Na ilha havia apenas monges silenciosos, muito menos intimidadores que o patriarca e os sacerdotes, sempre vestidos com a pompa e circunstância. Lada vagou sozinha por lá, explorando a pé toda a costa, sentindo que a água formava uma barreira entre ela e a pressão de Tirgoviste. Seu quarto minúsculo nas entranhas do mosteiro era decorado com imagens de santos e de Cristo, que a observavam impassíveis das molduras. Ela não se importava com aquilo e dormia o sono mais profundo de sua vida. Agora não havia paz nem separação do mundo, o que era que Lada mais desejava. Em vez disso, era forçada a aprender uma nova religião como se aquilo equivalesse ao ensino de idiomas e de história. Era dolorosamente irritante. Pelo menos no cristianismo, eles eram desencorajados a ler a Bíblia sozinhos, porque os estudos eram um domínio exclusivo do clero. Sua única responsabilidade era comparecer e escutar. Ela se recusava a dar até mesmo aquela impressão ali. O professor fez um aceno exausto de cabeça ao ouvir a resposta de Radu e se ajeitou na cadeira. Uma faísca reapareceu nos olhos dele. Lada fingiu não perceber, mas cada nervo de seu corpo estava alerta à reação que o professor teria a mais uma demonstração de insolência de sua parte. Ladislav deu a resposta errada. O doutor ergueu o braço e com os dedos carregados de anéis esbofeteou o rosto de Radu com o dorso da mão. A cabeça do menino foi arremessada para o lado e ele caiu da cadeira com um grito de susto e dor. Ela ia matá-lo. Arrancaria a mão daquele homem por atacar seu irmão. Ia... Lada se recompôs antes que o professor se voltasse para ela com o peito ofegante e os olhos brilhando, esperando sua reação. Se o matasse, seria morto em seguida e não haveria mais ninguém para proteger o tolo e frágil Radu. Seu tolo e frágil Radu. Caso ela demonstrasse irritação, o professor saberia, todos saberiam como controlá-la, assim como tinham aprendido a controlar seu pai, assim como os janízeros sabiam que a atingiriam tomando Bogdan para si. Ela ergueu as sobrancelhas impassível. Quais são os cinco pilares do Islã? Ele perguntou quando Radu voltou a sentar, com lágrimas nos olhos e uma expressão de choque no rosto. Lada sorriu e sacudiu negativamente a cabeça. Ele bateu mais uma vez no menino. Radu permaneceu no chão, cochichando a resposta por entre os lábios cortados e inchados, mas Lada não desviou os olhos do professor. Manteve um sorrisinho no rosto com as mãos unidas sobre as pernas, totalmente composta. Controle significava poder. Ninguém a faria perdê-lo. E no fim, o professor perceberia que podia bater em Radu o quanto quisesse que não faria diferença. Só então seu irmão estaria a salvo. Fim da primeira parte do livro Filha das Trevas Inscreva-se no canal Som dos Livros para mais vídeos como esse toda semana. Inscreva-se no canal.